O convidado de hoje do Café com a Polícia é o João Ururaí. Ele é policial civil no estado do Rio de Janeiro há 10 anos. Tem muita experiência dentro da polícia, história de confrontos e de investigação. Você não pode perder. Então serve o seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com o policial civil João Ururaí, isso aí, aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas antes eu tenho um recado pra te dar se você quer ser aprovado em concurso público da polícia. Você não sabe como começar a estudar ou já começou e está totalmente desorganizado. Não tá andando o seu estudo. Você precisa conhecer o método Seja Aprovado clicando no link na descrição do vídeo. O método Seja Aprovado vai te ajudar com a organização do seu estudo e você fazer um plano de estudo pra conseguir alcançar o seu objetivo de ser aprovado em um concurso policial. E se você é amigo do Café com a Polícia, você tem desconto usando o cupom de desconto CAFÉCOMAPOLÍCIA. Então vai no link na descrição do vídeo e adquira já o método Seja Aprovado. Beleza? Agora vamos conversar com o João Seja Bem-vindo, João. Beleza? Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia. Aliás, ótimo nome, hein, cara? Aí, ó. Por quê? A polícia nunca leva um cafezinho, né? É. Pô, tem que ficar acordado. Hoje tem café de verdade. Tem dia que não tem. Já teve gente falando, pô, é café com a polícia, eu nunca vi café. Verdade. Hoje é café. A gente, eu tenho lá o café com pólvora. Tu joga pólvora na polícia? É o segredo. Deveria. Eu já fiz uns estojos de doze pra levar o adoçante dentro. Mas ainda não deu tempo de fazer, porque, porra, gravou 8 horas da noite. Então quem que vai tomar café essa hora? Ninguém quer tomar café a noite. Porque aqui não dorme, né? Já tivemos cerveja, whisky e tudo. Eu acho que a polícia, se tu fazer Rivotril às 8 horas da noite, é melhor. É melhor, é melhor. Pra quem não conhece, tem também o teu podcast, o Café com Pólvora, né? Tem. Também já foi uns caras casca grossa lá, legal pra caramba. Então se você não conhece, procura aí no YouTube, Café com Pólvora. Graças a Deus. Já consegui alguns bons convidados, mas assim, ainda tô engatinhando. Você é um cara que já tá aí há bastante tempo, que até inspira novos comunicadores, tá? O teu trabalho, porra, foi fundamental pra alguns policiais começarem a tratar com seriedade o assunto de falar com o público sobre polícia. Porque antigamente era assim, tu viu o policial que ia fazer, era só aquela venda de fanfarronagem. Mas não. Aí vi no teu canal o trato sério com o assunto, né? Porque polícia é algo sério, mas também que não precisa ser tratado com grosseria com os outros. Então, pô, parabéns pelo teu trabalho, muito bacana, gostei de acompanhar. Obrigado, irmão. Valeu. Não, é isso. Vamos embora. Você é investigador? Sou inspetor. Inspetor de polícia. Qual a diferença de inspetor com investigador? No dia a dia, no trabalho, atualmente é nenhuma. Imaginei que fosse isso. Em São Paulo é a mesma coisa. Mesma coisa. Tem um monte de cargos diferentes, tudo faz tudo. Inspetor é nível superior, investigador é nível médio. Atualmente eles estão votando pra ver se iguala, se todos passam a ser nível superior. Porque eu acho que é de interesse da lei orgânica e tudo mais unificar o cargo. Virar um cargo só de agente. Mas inteligente, né? Todo mundo faz a mesma coisa. Polícia Federal é assim, lá em Santa Catarina, Distrito Federal também é assim. A gente pega aí um monte de oficial de cartório, fazendo rua, benzão, bando de inspetor, fazendo cartório. Então, já é assim. Vamos aceitar logo, né, cara? É. E aí fica assim... Mas rola... Fica o bullying, né, cara? A gente mantém aqui a zoeira entre os amigos. Ah, tu é investigador, eu mandei você e tal. Mas tudo não é brincadeira. Na zoeira é igual o Escrivão não é polícia. Escrivão não é polícia. Acho que o Escrivão eu até acredito, né? Agora, o cara que é perito aí, é foda. Ô, aí, ô, aí, ô. Não, mas tem estado que não é mesmo. Não tem pó de arma, não tem? Cara, eu acho que agora com a instituição da Polícia Científica, ou já acabou, vai acabar. Lá em Santa Catarina, uma época, o pessoal tinha que... que se queria ter arma... Tinha que pedir. ...eles mesmos irem atrás. Agora, já como Polícia Científica, já estão ganhando direto. Eu acho justo, eu acho melhor. Os caras vão pra local de crime, pô. Justo. Ficam lá fazendo... Pô, o pessoal não me deixa mentir. Tem gente aqui atrás que vai poder responder melhor, né? A CEAP há pouco tempo não tinha limitações quanto ao porte fora de serviço? Tinha. E isso daí também é, pô, absurdo. O cara tá ali botando a cara no dia a dia, o vagabundo, decorando o rosto dele. É. E ter que sair desarmado pra rua? É foda, é foda. A gente pode se sacanear no nosso meio, né? Polícia com polícia, mas... A verdade é que é justo. A proteção do policial é o princípio, né? Ah, eu acho a zoeira, igual no futebol, cara. A zoeira é um time com o outro saudável, não tem problema nenhum. Até tive um problema, não sei se tu acompanhou, no Café com a Polícia, um corte que teve ali, que eu falei com o Paulo Bilinski. Aí, na brincadeira ali, alguém mandou uma pergunta, e aí, você prefere escrivão ou agente de polícia? Perguntou pro delegado, o Paulo Bilinski. Ele, como trabalhava no plantão e tal, ele falou, agente de polícia não é pra nada, eu prefiro bem mais escrivão. No trabalho dele ali, do flagrante, o escrivão e o delegado é aqui, né? Ele fez essa zoeira, aí, caraca, a pessoa pegou isso e começou a zoar, mas o pessoal se doeu, eu falei, pô, é uma zoeira, deixa a zoeira, cara. Não, o Paulo é zoeira, né? É, deixa a zoeira, aí fala que delegado que não faz nada. Aí, eu acho que o certo, assim, tu devolver, delegado faz porra nenhuma, só fica sentado lá e começa. A gente, a galera do meu concurso, a gente sofreu muito bullying quando entrou. Que só nós somos os primeiros ideias do Rio de Janeiro, que acabou a matrícula aqui, agora é ideia estadual. Então, todo mundo tem um ideia em sério. Aí, porra, os antiguais falavam, ah, ideia nem polícia, os novinhos, caramba. E ficavam se sacaneando. Aí, porra, perdi a linha que eu ia falar aqui. Você falou do ideia, eu falei que o certo é um sacanear o outro, o delegado. Isso. É, porra, fodeu. O agente sacaneia o delegado, o delegado sacaneia o agente, o agente sacaneia o escrivão, aí fica uma zoeira saudável. Enfim, a hora que tu voltar ali, vamos para o resto da entrevista, vamos lá. Antes de ser policial, cara, o que tu fazia e por que tu decidiu entrar? Isso aí, boa. Então, antes de ser policial, eu fiz direito, não, eu fiz veterinária, né? Me formei no ensino médio, fui fazer medicina veterinária. E eu tinha um professor lá, que era do BAC. Era veterinário do BAC. E aí já me despertou o interesse, né? Antes de ir fazer qualquer faculdade, eu fazia cursinho para já entrar para a carreira militar. Eu cheguei a passar para ir picar, só que foi quando eu descobri que eu tinha problema de vista. E aí não rolou, não passei no médico. E fui para a faculdade. Na verdade, no meio da faculdade veterinária, eu fui picado por uma cobra. Fiquei quase dois meses internado. Não era venenosa, era questão de bactéria na presa, o caramba. E quando eu voltei, eu falei, porra, não faz essa porra mais não. Porra, mãe. Já que eu quero polícia, persecução penal, essas paradas, eu vou fazer direito, porra. Dei caminho andado para a questão de concurso, de prova de concurso. E aí larguei o treinário e fui fazer direito. Lá para o segundo, terceiro período, eu já comecei a paixão pelo penal. Entrei no glioche, comecei a fazer aquela turma regular. Falei, porra, falta para caramba para eu me formar? Mas vai que abre um investigador aí, uma coisa eu vou fazendo. Fiquei estudando. Não abriu nada. Quando chegou lá para o sétimo período da faculdade, eu passei já para a turma de delegado. Eu falei, agora eu vou levar o bagulho mais a sério. Só que ao mesmo tempo, eu precisei também, porra, sustentar a casa, ganhar dinheiro. E aí eu fui trabalhar no escritório, na parte do mercado financeiro. Eu era advogado de fundo de investimento. Porra, tudo a ver. Bagulho nada a ver, nada a ver. Mas tinha essa adrenalina, né? É legal. Tinha essa adrenalina também. E fiz a primeira etapa, delegado e inspetor, 2012. E aí fui na segunda etapa, tomei bomba de delegado. Que a segunda etapa é o quê? É a escrita. Aham. Aí? Aí não deu, Miguel não deu certo. Não deu certo, Miguel. Aí vai ter que aguardar o próximo. Aí fui passando as etapas de inspetor. Quando chegou na física, porra, todo mundo já reparando, né? Cada dia eu chegava no trabalho mancando, fodido. Eu tava aquele varapauro, né? Não é nem eu tô agora, não. Ah, tu era magrão? Magrão. Nessa época eu era mais magro do que eu te falei antes. Uhum. Porra, mas corria todo dia. Aquele negócio eu nunca tinha corrido antes. Aí apareceu o teste físico lá. Porra, 2,400, 12 minutos. Eu falei, porra, vou ver como é que é. Fui correr a primeira vez na rua. Pô, não cheguei nem perto. Apesar de magro, eu não tinha preparo nenhum de corrida. Aí eu falei, fodeu. Fodeu. Agora falta dois meses, eu tenho que fazer isso. Caraca. Aí eu falei, tá, tá, tá. Todo dia, chegar no dia da prova, todo mundo passando gel de cavalo pra não doer, o cacete. Deu certo. Aí, pô, acabou que contei lá no trabalho e saí. Essa história do gel de cavalo é interessante. Como é que é? Na tua academia não usaram isso, não? Não, não tô sabendo, não. O pessoal que tinha menos preparo, correu atrás, muito em cima, ficou cheio de dor. Canelite, dor na virilha, distensão. Só que tu pode até se lesionar, mas no dia do TAF tem que fazer. É. Aí é o dia que tu não pode, né, vacilar. Então o pessoal, alguém lá tinha o conhecimento de um creme pra dor, que o nego passa em cavalo. Pra cavalo correr, aquelas corridas sem sentir dor. Aí beleza, só que o negócio arde, sabe? Não podia estar com machucado que ardia. Pô, Renan, se eu não tinha. Aí chegou no dia, eu falei assim, pô, me dá um pouco aí. Aí fui passar na virilha. Porra, passei no meu dito cujo. Porra, mano. Começou a arder pra caralho. Aí eu falei, agora eu vou morrer muito. Eu só queria chegar na... Terminar a corrida na linha de chegada pra... Vai entrar uma água ali, mano. Vai entrar no chuveiro. Aí funcionou. Não sei se foi isso que me ajudou. Caralho, mano. Mas o que que foi passar no negócio? Não, não era pra ir no negócio, né, mas foi. Foi sem querer ali. Foi. Caralho, mano. O saco pegando fogo e a gente correndo. É, foi boa essa etapa. Eu conheço o gel pra cavalo, não conheço, mas eu conheço gente que usa outros remédios de cavalo pra ficar forte aí. Não, mas aí é mais devagar isso aí. Já fiquei sabendo aí. Essa galera que vai fazer etapa, eu acho que é HF5. Dá uma olhada aí no Google. Tá, maluco. Não, não usei nada sem prescrição, velho. É, não, é. Eu vou derrubar o canal aqui do amigo. O pessoal quer ficar forte aí, pô. E aí tu passou no TAF? No TAF aí tinha Calepol. Aí não adiantou, tive que largar o trabalho, né? Largou o mercado financeiro. Larguei o mercado financeiro. Com muita dor, né? Ainda tento investir hoje em dia, mas não tem tempo, não adianta. A polícia... Ou o polícia ele vai pra um plantão, né? E tenta fazer, lógico, fazer aquele trabalho dele direito e na folga levar alguma outra coisa ou ele vai ser um cachaceiro de polícia. Que eu me considero isso. Eu sou viciado em polícia. No final de semana eu ia bebendo com os amigos de polícia. No dia do... Porra, eu acordei às seis horas da manhã. Tá, tá. Praticamente virado. Fui trabalhar. Vou sair daqui e vou trabalhar de novo. Então a gente gosta do que faz, né, cara? E vai até amanhã de manhã? Não. Termina onze horas. Onze horas? Vai dormir pelo menos hoje. Ou não? Vou dormir, vou dormir. Vou juntar pra beber com a japonesa. Não, vou dormir, vou dormir. Graças a Deus. Tá louco. Aí tu... Aqui como é que funcionava na tua época? Tu passou no concurso e vai pra Acadepol. Tu já vai nomeado ou tu... Era uma etapa do concurso ainda? É. A Acadepol aqui é a etapa do concurso. Isso foi até importante. É... Maneiro lembrar isso. Porque eu tava conversando com a minha mulher esses dias e ela vai fazer a prova da magistratura. Ela é do TRT. E lá já é... Eles já são empossados quando fazem a Academia, né? Aqui é a fase do concurso. Então a galera que tá fazendo, né? Porra, às vezes descaralha na Acadepol. E é desligado. Porra, não passa no social. Fica lá atrás na classificação. Eu entrei na Academia de Polícia. Eu era setecentos e trinta e pouco. Então eu terminei e tomei posse em trezentos e um. Então deu pra subir bastante colocação. Passou lá na frente. É. E na hora de pegar uma lotação foi interessante. Eu nunca trabalhei em delegacia diária. Sempre trabalhei especializado. Eu fui da... Fui da Delegacia de Homicídios. Fui da Cinti, né? Subsecretaria de Inteligência. Fui do CFAI, da Coordenadoria de Fiscalização de Armas Explosivos, né? Fui um dos responsáveis lá no processo de escolha das GULACs, da Polícia Civil. Top. Depois eu saí pra... Voltei pra DH mais um pouquinho. DH Baixada, né? E aí fui pra DRFC e agora é a DRFA. Show. A Cadepol aqui era tranquila ou era puxada? Era tranquilo. Não viu. Matéria... Eu acho até que assim... A minha Cadepol... Eu posso falar que a galera que organizou na época já tá aposentada. Tá bom. Teve muita politicagem, sabe? Politicagem na polícia, não. Não tem não, né? Isso aí não existe. Isso aí deve ser fake news. A gente teve umas 300 horas de aula útil, né? Táticas operacionais, abordagem, investigação de crimes de tráfico, investigação de crimes de homicídio. E defesa pessoal, educação física, que eu acho que é importante, né? E umas 600 horas de palestras sobre homofobia, como utilizar nome social. Não sou contra respeito. As diferenças, não. Acho que deve ter. Não sou homofóbico, nada disso. Mas, pô, tu gastar metade da formação de um policial só pra isso... Não dá. É algo que deveria vir de berço. Isso, respeito é algo que deveria vir de berço. Exatamente, exatamente. Não era nem pra estar naquela etapa do concurso alguém que é racista, homofóbico. Pô, já tá errado. É o mínimo, né, cara? Que você espera de alguém, principalmente alguém que vai fazer cumprir a lei, né, cara? Exatamente. Não é o lugar, né? Mas, assim, a Carepol costuma até dar essa dica pra galera quando eu converso lá com os concursantes, né? É uma das etapas mais gostosas da polícia, cara. Depois você vai fazer grandes amigos já trabalhando. Mas seus amigos da Carepol ficam pra sempre. Aqui, não sei como é que é lá, mas aqui no Rio, a gente tem o nosso grupo da Carepol no WhatsApp até hoje. É o mais zoado de todos. E é onde, se eu tô precisando falar com alguém da 35DP, eu jogo nesse grupo. Alguém da 35 aí sempre tem alguém. Então, aquele grupo, aquela galera do concurso fica, né? Se mantém. E também as festas, né? Foram muitos casamentos que acabaram na Carepol, muitos casamentos que começaram. Algumas pensões alimentícias que já começaram ali. Nossa! Tu teve alguma? Não, eu não. Tu não? Só os outros, né? Eu casei durante a Carepol com a mulher que era minha mulher antes e separei dois meses depois que acabou a Carepol. Não durou nem um ano. Caraca, mano. A polícia é novo. Tem um lema que falam, né? Um ditado popular aí. O que o amor constrói, a Carepol destrói. Porra, essa é boa. Cara, o que aconteceu de término e o que aconteceu normalmente? Tava casado há cinco anos, tava namorando há cinco anos. Foi pra Carepol, dá um, dois, três meses lá. Tá longe da cidade, pá. Termina o namoro e começa, engata um namoro e já casa com alguém que conheceu na Carepol. É mesmo. É a pior loucura, né, cara? Não sei se foi assim contigo, né? Não, não. Minha mulher não é policial, não. Não. Aí tu... Ah, não é policial? Tá. Aí tu entrou pra Carepol e casou no meio da Carepol e já tava com o casamento marcado, então, né? Ou não? Já, já, já tava. Eu tive que pedir na direção da Carepol pra não desmarcar a melodia mesmo. Eles falaram, ó, se você quiser faltar esses dez dias aí, você vai ter que, antes da data da tua viagem, pegar, ó, é aula de sistema operacional de computação. Você vai ter que pegar e assistir em outra turma antes. Eu falei, mas como? Ué, em vez de fazer teu horário da tarde, tu vai ter que fazer o dia inteiro. Eu falei, tá bom, beleza. Eu ia perder a viagem pra Los Angeles? Não, não. Tinha que ir. Tava tudo pago já? Falei, vambora. Aí cumpri essa etapa lá. Mas a minha mulher não é policial, mas eu conheci ela dando carteirão, né? Dando carteirão? Atual, atual, no caso. É. Dando carteirão, né? Quando eu conheci ela... A polícia dá carteirão, né? Não, vai pra gatinha, só. Ah, não, aquela coisa, tipo, sabe com que eu trabalho? Não, mas foi assim... Como é que foi? Conta aí, conta aí. Ela trabalhava no escritório no centro. Se liga aí, gurizada. As táticas operacionais que mais importam não é tiras. Não é essa daqui, então é tiro e quebra. O que importa é essas aí? Isso foi de prova pra policial que tá solteira aí. Isso aí. Eu mandei pra ela, assim, a gente fazia, treinava na mesma academia, né? Uhum. Ela trabalhava no centro. Eu falei assim, pô, não sei se lá tá perigoso essa hora, se vai sair essa hora do trabalho, acho que você tá precisando de uma escolta policial. Aí pronto, acabou, sorrisinho, daquele dia em diante, a escolta foi feita, né? Nunca mais ressaltou, tá escoltando até hoje. Tá escoltando até hoje, já. Essa escolta policial funciona, né? Tu falou que tava na Carepol e não queria perder a lua de mel, e em nenhum momento tu falou, pô, não queria perder a mulher. Ah, não, no meio da Carepol você já tá aceitando perder a mulher. É mesmo? Tu já tá... Já tá aceitando. É uma brincadeira da parte, assim. Eu acho que a gente cumpriu. A gente entra na polícia, todo mundo tem a pitada de fanfa, né? Porque a gente tá na alegria. É a felicidade de estar passando no concurso. Porra, é normalmente, né? É aquele concurso dos sonhos. Polícia é uma parada maneira pra caralho. A adrenalina dá aquela pitada aí. Porra, é uma galera que normalmente tem um espírito muito parecido, porque é só maluco pra estar ali na polícia. Então, é um momento de êxtase, né? Mas depois você vê que o valor da família e tudo mais... Ah, muita gente se desluma com a academia de polícia. É. Tem, meu. Na minha época tinha gente que dava... Não tinha carteira ainda. Nas meninas dava crachazado. Nas meninas, em vez de dar carteira. De aluno? Crachá de aluno. Crachá. A gente foi pro Oktoberfest. Tava na academia de polícia. Não sei se vocês conhecem o Oktoberfest em... Porra, meu sonho. Em Catarina. Enfim, aquela loucura, né? Mulherada e tal. Aí tinha um cara... O nosso colega lá, que já era meio pra frente, assim. A gente já conhecia. E aí fomos sair com eles. A gente veio chegar em umas meninas. Cara, chegamos em duas, três. Grupinho de meninas. Eu me soltei dele, porque não dava, cara. Ele chegava nas gurias. E aí, meninas, tudo bem? Nós somos policiais civis. Ele era carioca ainda. Carioca é foda, né, Bruno? Ele era carioca. Carioca é mentira. E nós somos policiais civis, sabia? Somos da academia de polícia. Aí mostrava a carteirinha. Ele não falava oi. Falava nada. Ele já chegava dizendo que era policial. Mas funcionava? Não. Funcionava por uma. As gurias, tipo, porra. É. Que merda é essa do nada, assim? Não, mas é um lugar que as mulheres se respeitam também, né? Não, mas assim, o que... As mulheres são mais... Mas eu acho que o cara chega muito fanfarrão demais, assim, na... O que eu descobri com o tempo, né? Táticas, táticas. Táticas de peregrinação. Hoje deixa a polícia parar aqui alguns minutos. Agora falando de amor. Relacionamento. Ah, isso é importante também, né? Faz parte da vida. Da vida policial, principalmente. Você chega para trocar ideia e não é você que vai dizer que é policial. Você espera a guria perguntar do que... Uma hora vai chegar esse assunto. E não demora muito. Porque meio que você quer saber o que a pessoa faz da vida, né? Quando você está conversando. Sim, sim. Aí você chega, desenrola com a gata. Se rolou... Se ela começou a conversar, beleza. Vai chegar uma hora que ela vai perguntar. Aí tu fala a tonta. O que que tu trabalha? Eu falei, pô, não sei se eu posso falar. Ela, como assim? Tipo, tu é bandido, né? Eu falei, não. Pelo contrário. Tipo, daí rola. Aí tu fala, ah, sou policial civil, na verdade. Mas eu não gosto de falar e tal. Aí tu mostra que ia ser discreto. Nossa, a guria fica mais impressionada do que chegar muito fanfarrão. Sou policial. A maneira é que quando eu trabalhava na subsecretaria de inteligência, eu falava, não, eu sou agente secreto. Boa também. Boa. Era maneira. Era maneira pra caralho. Dá uma moral, dá uma moral. Mas sabe que o pessoal sempre fala muito, acha que vai virar policial, a mulherada vai cair em cima. Não é um passe de mágica, assim. A ajuda é um charme, ajuda. Confesso que uma vez já numa festa com essa... Mas não adianta tu ser policial e ser cuzão. Não, exatamente. É isso que eu falo. Pô, tu tem que ser... Você é um cara sem tira-polícia. Você tem que ser um cara... Gente boa, atraente. Tem gente que não tem jeito, né? Mas é alguma coisa... Pode ter um atrativo. É como qualquer trato exterior, né? Pode fazer... Olharem pra você. Mas se você continuar sendo... Sei lá, escroto, cuzão... Vai continuar não tendo... Ah, pô, não tem papo com a guria, pô. Aí não adianta porra nenhuma. Acabou. Mas aconteceu uma vez, eu tava conversando com a guria. Ela tava conversando, eu percebi muito por educação, assim. Era uma festa, tava meio desanimada ali de canto. Não tava dando muita moral. Aí começou o assunto de o que você faz na vida e tal. Eu percebi que a partir do momento que eu falei que era polícia, ela duvidou. Aí ela falou, duvido, me prova, me prova. Aí eu mostrei, dei a carteirada. Aquela carteirada tática. Aí, cara, mudou o jeito dela, assim, lá comigo. Eu percebi na hora que se interessou... Mudou pra pior? Não, pra melhor. Ah. Então começou a fazer perguntas e tal. Começou a se interessar mais no assunto. Sabe quando a guria tá conversando meio de lado contigo? É, tudo tem pouca tatuagem. É. Amigos já olharam, assim, pro meu braço, tatuagem. Polícia. Polícia. Caralho, me chamaram de bandido, né? É, é, é. Foda. Aí, aquela vez, deu certo, assim. Mas é o que eu digo pra gurizada. Você não pode... Você tem que deixar um carregador reserva pra usar depois. Tem que usar... Sim, aí, táticas operacionais. É bom. Tem que ter o quê? Como é que é que só tem um carregador? Não tem nenhum. Não tem nenhum. Então você deixa ali pra usar na hora necessária, que foi o que eu fiz e deu certo. Verdade. Táticas gurizada. Enfim. Agora vamos voltar pro assunto menos interessante, que é da polícia. Aí tu saiu da Cadepol e tu foi pra onde, cara? É o primeiro. Saí da Cadepol... Na verdade, eu falei até que eu não tinha trabalhado em distrito e tal nenhum. Eu fiquei um mês na 42DP, que é a delegacia lá do meu bairro. E logo... Eu trabalho na delegacia do teu bairro que tu morava, a vida toda. Mas na época, agora, tipo, dizem, ah, tu não pode andar no terreirão, que lá tem milícia, o caralho, nego armado. Na época que eu passei pra polícia, não tinha porra nenhuma no bairro. Era umas brigas de peixeira. E só. Eu nasci... Pô, eu nasci e cresci no recreio, tem 32 anos. Não, eu não tenho 32, eu tenho mais, mas... 32 anos que eu tô ali. Então, pô, era mato. Era mato. Então não tinha muita coisa. Não era perigoso tu morar no bairro que eu trabalhava. Tu não ficava meio assim, de amigo de infância, que era meio... Meio pro lado de lá, ficar sabendo que tu era polícia? Mas então, o máximo do lado de lá que a gente tinha no recreio era o maconheiro. O maconheiro. O maconheiro ele respeita, até. É. Tu chegava nas festas dos amigos e tal, eles até pagavam, ia pro outro canto. Mas nunca foi assim, eu não cresci com traficantes ou coisa... Tem colegas que contam histórias, assim, até o Wallace, o 30, lá do Bop, eu não sei se tu já trocou ideia com ele. Não troquei. Ele foi lá no podcast, ele falou que, porra, os amigos de infância dele trocaram tiro com o outro. Porque uns eram polícia e os outros viraram traficantes. 20 anos depois foram trocar tiro um com o outro. É bizarro. É bizarro. Graças a Deus, lá na área ainda não aconteceu isso, né? Ainda tá tranquilo até hoje. Então não foi... O máximo que tinha lá era de madrugada um ataque de capivara, porque a delegacia é do lado de um canal, né? Elas invadiam a delegacia, pulavam no sofá lá do chefe da BNC. Capivara, porra. Capivara mesmo, grandona. Massa. E pra tu... Quando é que tu sentiu polícia a primeira vez, assim, cara? Porque tu tá na academia de polícia, tu ainda não sentes. Mas qual o momento que tu sentiu? Agora eu sou polícia. Acho que tem uma coisa que você se toca, cai a ficha, assim. Então. Cara, eu sempre fui apaixonado. Então não foi tão difícil pra mim, não. Depois a gente vai fazendo... Indo pra lugares de trabalho melhor e tal. A gente vai vendo, caraca, eu já me achava foda nessa época. Eu não era porra nenhuma. Agora eu sei que eu não sou nada. Mas na época tu se acha foda, né? Eu tinha alguns dias lá naquela delegacia. E eu tinha ido para lá, porque o meu primo conhecia o chefe. E durante a Carepol, mesmo de forma, assim, digamos assim, extra, legal, eu ficava lá olhando os outros fazerem RO, perguntava se eu podia ajudar. Até trocar pneu de viatura eu troquei quando eu tava na Carepol. Só pra ganhar conhecimento. E aí eu fui lá pra 42 e com uma semana aí de 42, eu não sei se você lembra um jogo que teve Vasco e Atlético Paranaense. Que teve uma briga sinistra e um cara matou o outro com umas pesadas na cabeça lá no Paraná. Sim. Esse jogo acho que foi até em Joinville, cara. Isso aí. O jogo não foi feito na Arena, foi feito no estádio, não sei porquê. Que era maior. Teve o estádio Vasco e Atlético Paranaense foi feito no estádio do Jack porque o Atlético tava com alguma suspensa. Alguma coisa tinha acontecido. Então, e esse torcedor do Vasco parece que matou, lesionou gravemente um torcedor do Atlético com uns pisões no pescoço. E foi algo que chamou muita atenção porque passou na TV a cena dele pisando na cabeça do cara. Então saiu o mandar de prisão. E quando tomou volta, saiu o mandar de prisão, esse chefe da delegacia de lá recebeu, não sabia nem o que era isso na época, né? Recebeu um informe de que o cara tava na praia do recreio. E porra, essa equipe de lá era só coroinha na época, naqueles coroinhas, porra, rato que sabe trabalhar demais. Aí eles olharam assim, vem você. Eu, porra, na época voando fisicamente, jiu-jitsu, pá, vem você. Aí eu, porra, sou foda, vambora, 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 vamos lá aprender. Quando chegou lá, né, era pra aprender esse cara, o tal do Bruno, da Força Jovem do Vasco. Todo mundo ficou em volta assim, os velhinhos. Ah, levanta, sei lá o que. Quando o maluco levantou, era um maluco dos dois médios de altura, com os quatro de largura. Aí eu falei, fudeu, se esse maluco inventar de porrada aqui, sou só eu, né? Porque os coroas não vão fazer nada. Mas aí ele se rendeu na moral, e assim, no meio da praia, todo mundo olhando, quando a gente algemou ele, o nego aplaudiu. Foi a primeira vez que eu falei assim, porra, maneiro ser polícia, né, cara? Caraca, mano. Daí o... Devia ser um monte de flamenguista em volta pra estar aplaudindo, né? É, ele tava com a camisa do Vasco, inclusive, na hora da prisão. Na Globo ficou bonito depois. Pô, torcedor do Vasco é raridade. É, eu tenho, eu tive um delegado há pouco tempo que a gente prendia os vagabundos, né, fazia, ó. Eles viam com a camisa do Flamengo, né? É o uniforme do comando vermelho. E ele guardava as camisas do Vasco na delegacia. De sacanagem, né? Mas ele queria, eu acho que ele queria que a gente fizesse mesmo. Falei assim, aí, troca essa camisa aí, não vai deixar ele aparecendo 3x1 as camisas do Flamengo, não. Ele era flamenguista doente. Falei, ué, não, não. Bota essa camisa do avesso, pelo menos, não deixar assim, não. Porra, bom demais. Aí, esse dia, tu sentiu, porra, sua polícia, o pessoal aplaudindo. É, daí eu, de nunca ter feito nada, passei a trabalhar, pegava, chegava no plantão, coitado, eu, ficar sentado na mesa, só batendo a RIO, pegava um fuzil na guarda, só botava na mesa. Ficava lá assim, né? Um busteiro do caralho. É, registrei sequestro de disco voador, registrei as coisas mais malucas, até que eu falei, cara, não aguento mais isso aqui. Um mês e meio de distrital, eu falei, porra, que loucura, as pessoas vêm aqui ocupar o tempo da polícia com umas besteiras. Faz pior de tudo, cara. Aí, eu faço até meia, tem policial, lógico, que faz, eu acho, uma coisa muito errada, de tratar a população mal, tá? Só que também, deveria ter algum sistema, pra filtrar o que é necessário a atuação policial ou não. Porque chega muita besteira, muita feijoada, né, que a gente chama. Chega desacordo comercial, pra caralho. O cara fecha um negócio, o cara não cumpre, aí quer fazer B.O. E lá tem a situação de, ah, não, mas isso aí não é crime, não cabe o registro. Ah, não, é meu vizinho, sei lá quem, é delegado, falou que cabe. Pô, mas não cabe. Aí, você fala com o seu delegado, e o seu delegado fala com o outro delegado. Ah, não, registrei pra ajudar. Bota foto atípico. Porra. Eu já cheguei à conclusão que é mais fácil, mais rápido registrar do que convencer a pessoa que aquilo, que não vai adiantar de nada aquele B.O. A pessoa quer sair com o papel na mão. Às vezes pra dizer pro outro, ó, fiz um B.O. contra você aqui, ó, não é da porra nenhuma. Porra, a mulher, essa do descovador que eu brinco, eu registrei mesmo, né. Lógico que foi arquivado de pleno, mas, assim, chegou a louca cheia de carrinho de compra, o caramba, aquela cracuda mesmo, doido. Entrando na delegacia, só que eu não vi isso. Os colegas que viram e já conheciam a mulher. Então ficou todo mundo rindo. Falou, João, vai lá, vai. Essa mulher aí, porra, é um bagulho sério. Atende ela. Eu tô lá, eu... Fazendo um sequestro. Ah, que tal hora foi, porra, vítima de sequestro. Aí eu tô sério não fazendo. Aí eu falei assim, mas... Na hora que foram te jogar dentro do veículo, você viu a placa do veículo? Não, descovador não tem placa. Eu, o quê? Descovador? Aí começou, não, mas... Onde foi? Ah, lá na prainha, sei lá o quê. Eu falei, caralho, eu tava aqui prestando atenção. Aí, ah, é, foi no mesmo dia que o Romário estuprou meu filho. Eu falei, caralho. O Romário? O Romário não morava no Rio na época. Aí eu fui lá, a mulher não tinha filho também. Ou seja, era uma doidona, doidona, doidona de rua. E todo mundo da delegacia lá atrás rindo da minha cara, porque já sabiam que ela era doidona. Cara, mas esses B.O.S. são muito comuns. O mais famoso de Santa Catarina lá é um... O cara fez um B.O.S. registrando, um B.O.S. contra o William Bonner e o Faustão. Que eles estavam dando choques eletromagnéticos através da TV nele. Caralho. E estavam ameaçando ele de forma velada. O jeito que eles olhavam pra tela, tava ameaçando ele. Ele fez um B.O.S. de ameaça. Eles estavam dando choques eletromagnéticos. E mandaram fazer. Nele e o B.O.S. foi registrado. E esses dias até foi uma pessoa fazer lá, uma mulher, fazer o B.O.S. Que estão me perseguindo, estão indo atrás de mim. Eu falei, não, vamos registrar então. Quem é que tá fazendo isso? Não sei, eu tô dentro de casa, eu fico ouvindo uns vultos. Perto de mim conversando e tal. Uns vultos conversando, mas quem que é? Não sei, mas eles estão querendo me pegar, estão falando mal de mim. Eu falei, é teu vizinho? Não, não é vizinho, são umas sombras. Eu falei, moça, eu arrisquei, né, vai. Você já foi um psiquiatra? Talvez você ou esteja precisando de um psiquiatra, que é normal, isso às vezes acontece. Você pode precisar de um psiquiatra, porque às vezes é algo da cabeça e acontece mesmo. Um remédio às vezes vai te ajudar. Porque eu não posso registrar um B.O.S. contra a sombra, isso aí não existe. Sombra não é autor de nada. Ela falou, será que eu tô precisando tomar remédio? Eu falei, talvez, você procura um médico e fala isso aí pra ele, talvez eu te recebi alguma coisa que te ajuda, pra você conseguir dormir. Você falou que não consegue dormir, que ficou ouvindo vozes. Pô, e ela aceitou na boca. Ela aceitou, cara. Você correu um risco tremendo aí também. Porque o louco normalmente fala, eu não sou louco. Não, o que é isso? Você tá maluco? É, mas ela começou a rir dela. Ela falou, será que eu tô ouvindo vozes na cabeça? Cara, muito doida essa. Será que eu tô ouvindo? Não, cara, vai lá e tal. Ela falou, tá bom, vou procurar então, obrigada. Muito doida. Depois do, né, que eu saí da distrital, eu fui pra homicídios. Eu fiz homicídios capital e homicídios Baixada Fluminense. Aí sim. Eu lembro que eu tinha um controle de R.O.s feitos, né, relatórios de R.O.s feitos, quando eu era do grupo especializado em local de crime. Porque quem vai no local do crime, aí tem um que colhe câmera, tem um que procura vestígio, tem o perito, né. Eu era desse grupo. E foram registrados ali, né, em relatório meu, 448 homicídios, né, locais de crime. Alguns são múltiplos. Nesses quatro anos que eu fiquei lá. Primeiros quatro anos que eu fiquei lá. Porra, velho. Coisa pra cacete, porque são dez pessoas no plantão. Então cada um dali fez um número parecido. Então tu pensa na quantidade aí. Primeiro plantão. Tu olha aquele cara queimado lá, aquele cheiro de cadáver. Tu nem quer comer quando volta pra base. Aí dois anos depois tá tu comendo do lado do podrão lá. Ah, foda-se. Tu já acostuma aí, vai embora. Como é que foi o teu primeiro local de crime, então, por uma vez tu viu? Cara, eu não lembro. Primeiro eu não lembro. Eu lembro, assim, no início. Um que me chocou. E até hoje eu trago, assim, na lembrança porque era criança. E isso é algo muito ruim. Na Maré, teve um... Isso ficou notícia há muito tempo, porque tivemos que entrar nos clãs da Marinha, lá pra Maré, porque era uma época que tava bem conflagrado. Mas um vizinho, um vizinho não, um primo, tinha uns doze anos, tava vendo TV. E aí chegou o mais novinho, tinha seis anos, mudou lá, botou no desenho dele. Esse mais velho pegou a tesoura, esfaqueou o mais novo. E pegou o corpo dele e botou dentro da máquina de lavar. Cacete. E o caos que a gente se deparou lá, e além da cena horrível de uma criança de seis anos esfaqueada, foi que a população inteira queria pegar o mais velho pra queimar no meio da rua. Então tava um distúrbio total. A gente entrou desblindado, o choque entrou junto a controlar a população. Fica que no final, a vontadeira falou assim, porra, deixa aí matarem o cara. Mas não pode, a gente tem que ser garantidor ali da lei naquele momento. É, não dá pra deixar... Foi complicado. Tu já tinha tido contato com a arma antes da polícia? Não. Como é que foi pra ti começar a andar armado? Na tom folga, enfim. Foi uma cultura que sempre me trouxe muita admiração, né? A cultura militar, armado e tal. Então, a gente tava até conversando sobre o Andrade aqui antes. Desde meu ano um, na polícia, 2013, 2014, eu já colhei no Andrade, que ele já tinha um tempo de conhecimento. Ele era amigo em comum de um amigo meu. E comecei a treinar. E, porra, sempre gostei de arma de fogo, sempre gostei de treinar. Sempre levei a sério o negócio que é difícil no Rio, tá? Lá o pessoal deve ser mais sério com isso. Pelo que eu vejo, pelo menos os instrutores são bem mais. Equipamento. Aqui a pessoa discute com você até o final porque quer usar arma no pelo e acha que coudor é pior do que coisa. Que é melhor pagar 50 reais num coudor do que 350. Mas, porra, não entende a importância do mecanismo. Então, eu tinha, eu não lembro se eu tinha dois anos ou três anos de polícia, mas vinha nessa pegada de treinar de vez em quando. E eu passei por uma situação na porta de casa. Eu sofri uma tentativa de assalto. Eu consegui visualizar, né, o que eu já tinha aprendido na época, né? Apesar de eu não levar o treino a sério como eu passei a levar depois, eu já tinha feito o curso. E o Andrade sempre falava pra mim, assim, a antecipação do perigo. Porque se você for surpreendido pelo vagabundo, porra, 70% de chance, tu já perdeu. É. Então, eu sempre andava muito atento. E aí, nesse dia, eu saí, tava saindo pelo portão pra caminhar com meus cachorros. Tinha uma pracinha daquelas que você solta o cachorro, que ela é gradeada, velha na minha casa. E eu tava andando pra lá. E eu reparei uma movimentação estranha do outro lado da rua, um pouquinho à frente. Que tinha um cara parado num carro vermelho. E parou uma moto. E ele entregou o celular e a carteira dele. Quando eu vi que era o celular e a carteira, eu já falei, é um assalto. Chutei já, colhido meus cachorros pra baixo do carro que eu tava passando, assim, prendi no pneu. E falei, pô, se precisar, eu tô aqui atrás do carro, saco aqui me abrigando e vamos ver. Quando o garupa olhou pra mim, né, eu acho que eles, eu tava na calçada, eles devem ter demorado pra me ver também. Quando ele olhou pra mim, ele já cutucou o cara e apontou com o revólver. Aí foi o meu tempo de puxar, atirar neles, eles atiraram em mim e eu tô aqui. Os caras foram, o garupa foi baleado, mas na hora ele fugiu. Foi aparecer morto depois. Apareceu depois. Pô, tu foi bem, então? Foi, foi. Tava muito longe, não? Não. É, não é. Daqui nele ali. Bota uns dez. Não, quatro metros. Quatro metros, é. Quatro metros. Quatro. Só que tinha um carro no meio, um carro grande. Foi bem porque eu já, é aquele negócio, conhecimento às vezes te salva. Não é que eu era foda, mas eu já sabia que vidro era papel no tiro. Então eu dei por dentro mesmo. Entendeu? Às vezes o cara foi naquela de ficar me procurando e não me pegou. Mas eu já dei aqui no meio do vidro. É, teve, teve, teve um caso que eu lembrei, tem até vídeo na internet. Até desculpa aí, tô entupido. Imagina que o policial fica tentando por cima achar o cara e o vagabundo por dentro dá no meio e pega. Isso é um diferencial demais. Se teve um curso importante mesmo que eu fiz, até hoje em dia, graças a Deus, eu dei minha primeira turma agora, né? Que eu virei instrutor e tudo mais. É o de combate veicular. Pô, foi um curso importante pro serviço policial. Demais. Demais. Que são alguns erros que são fomentados pelo cinema, pelas séries e tudo mais. Que pode matar um policial, né? Ficar parado no ver da porta, demorar pra desembarcar, no caso de tiro vindo. Alguns detalhes desses podem ser mortais e aí tu aprende a treinar isso. E principal, até pra galera que tá assistindo aí que é policial, é protocolo familiar, né cara? Você tem mulher, filho? Tenho filho, mas não tenho mulher. Filho. Você anda às vezes com ele no carro. Sim. Já parou pra explicar pra ele o que ele tem que fazer se alguém for te assaltar e você sacar a arma? Não. É um negócio interessante. Eu assim, tem cinco anos ainda, cheguei e falava pra ele. É foda, mas o meu mais velho, de sete, ele já sabe. Vai pra trás da roda. Aí a mãe já sabe o que é pegar o neném e sair. E eu vou ficar. Não adianta. É a minha família, ou eu resolvo o problema ou pelo menos eles vão me dar. Tem que tirar eles do risco, né? E tu combater ali. A mulher até atira muito bem. Ela ainda tá aprendendo a parte de movimentação. Ela é policial ou não? Não. É tribunal do trabalho. Essa parte de movimentação que eu acho que é mais importante do que mira. Não adianta você atirar pra caramba e começar um tiroteio e você ficar no meio da rua. Vai tomar tiro. Quando vem tiro de volta é mais complicado. Então, ainda estamos trabalhando isso nela, né? A questão de abrigo, cobertura. Mas atira muito bem. Se movimentar em combate. E depois que tu deu essa troca de tiro na tua folga aí, como é que ficou o teu psicológico depois? Ah, porra. Eu vou te falar, o nego fala que é formagem, eu acho que eu sou meio maluco. Eu fiquei amarradão. É que tu não foi acertado e tu derrubou o cara. É, lógico. Se eu tivesse me machucado, eu daria diferente. Mas, porra, eu fui pegar a filmagem de prédio vizinho, falei, caralho, olha que loucura. É, o cara assim, atirando em mim. Eu falei, porra, que eu tô salvo desse tiro nas costas. Mas, enfim, foi foda. E aí eu só achei assim, cara, eu tava meio errado aqui, taticamente. Tava com a arma, né? Na bermuda, sem coldre. Sem coldre, tava? É. Caraca. E com uma... Eu tinha uma G25, uma 380. Eu falei assim, cara, eu até treino. Mas eu treino, assim, porque é legal. Eu tenho que levar esse negócio de treino mais a sério. Aí foi na época que eu colhei, até com o combate. Fiquei, porra, catando estojo pra ele, ajudando lá nos cursos dele. Um maior tempão. Aprendi demais, cara. Hoje, né, eu já me saí bem. Em várias situações na polícia. E nessa, eu agradeço muito ao Andrade. Realmente, assim, não é puxação de saco, não. A gente, hoje em dia, mal se encontra. Mas, agradeço muito a ele por todo esse conhecimento. Como a vários outros professores que eu tive. Agora, a Vanessa Marçola, do Gessar. E vários outros que me passaram... Tarragó, da Alacória. E outros que me passaram conhecimento de APH em combate. Que eu usei em outros dois colegas. Pra poder safar pano de baleado. Eu dou muito valor a aprendizado. Entendeu? E hoje em dia, eu tenho curso de xadrez. Eu me inscrevo também. Eu quero aprender. Entendeu? Foi a tua única situação de folga? De folga foi. No Rio? Que reagir? De folga foi. Eu já aprendi gente na folga e tal. Mas, troca de tiro foi a única. Tu sentiu uma mudança tua antes e depois de entrar pra polícia? O lugar que tu frequenta? O teu jeito de andar na rua? Com certeza. Mudou bastante? Primeiro assim, eu sempre fui alguém muito distraído. E depois de botar a mão na cintura. Principalmente depois desse estresse. A gente passa a levar tudo mais a sério. Então, parar de andar olhando pra baixo. Ou pro celular. Dá uma olhada pra cima. Hoje em dia, se eu pego o celular pra andar na rua, eu digito aqui. Não digito assim. Digito aqui. É quando o Andrade fala, ó. Zona, como é que é? Zona de operação. Dirigindo. Aqui, ó. Nunca assim. Porra. Brincadeira, assim. Digitar enquanto dirige. Mas é só pra mostrar que você tem que estar com o visual do ambiente. E aí, até em alguns serviços, isso passa a ser legal pra te identificar o vagabundo. Porque só tem dois tipos de pessoa que andam olhando pra cima. Que não olham pro chão enquanto andam na rua. Por exemplo, no centro da cidade. É o ganso e o polícia. Então, tu vê quem? O segurança, o guarda municipal, o policial. Até o policial de folga que estão aqui, olhando o ambiente. O resto tá tudo olhando pro chão, vendo porra nenhuma. Então, muda. Muda esse jeito de ser. E frequentar o ambiente, cara. Show de algumas festinhas, alguns rolês. Eu nunca fui de frequentar, por exemplo, ensaio de escola de samba na favela, baile. Nunca fui disso. Sempre fui mais de barzinho e de festa. Mas a gente tem um problema aqui no Rio que são as milícias, né? E aquela galera meio estranha que tá se espalhando a frequentar qualquer lugar do Rio. Como boate na Barra da Tijupo. E tu vai evitando esses lugares, porque aí é foda. Tu começa a ver aquela galera de cordãozão, dando pala de pistola. Tu sabe que não é a polícia. Aí tu sai de perto, não volta mais naquele lugar. Que é foda, né? Passa a ter um olhar clínico pra saber que é vagabundo, cara. Passa. Eu acho, sim. Passa a ver. Sente o cheiro, assim, de longe, cara. Passa. O cara falou, pô, vocês estão me abordando porque eu sou negro. Isso é racismo. Eu falei, não. Tu tá com cabelo de abacaxi e camisa do Flamengo. E ser negro, ninguém nem sabia. Eu não tinha nem visto a tua cor. Eu vi teu cabelo e tua camisa. E são coisas que a gente vai aprendendo a doutrinar. Cara, o pessoal fala muito de preconceito, mas vamos falar real, sei lá. 90% dos faccionados se vestem de um jeito igual, velho. Me responde. Pergunta sincera. Você é empresário. É estatística, pô. Você tem uma empresa. Empresa séria no teu ramo. Pode pensar em qualquer ramo. Aparecem dois candidatos pra um emprego. Os dois com a igual qualificação. Há um arrumadinho e um com cabelo de abacaxi. O Lambo. Quem ser contrário? Aquela porra ridícula daquelas bolinhas. Tu não vai contratar esse cara pra atender alguém. Porra, sabe? Então aquele cara que anda daquele jeito na favela, ele não tá procurando um emprego. Entendeu? Então isso aí vai filtrando. Aí quando tu aborda e pede a ficha, um negócio assim que tem uma crítica à justiça, à nossa legislação atual. Que eu acho que a gente tá perdendo uma grande chance de melhorar isso. É impossível a gente como policial abordar alguém na rua e a pessoa ter 15, 10 passagens. Porra, outro dia o cara tinha 12, 157. 3, 155 e era investigado por um homicídio. Tava na rua. Que legislação é essa, cara? O país é sério? É absurdo, cara. E eu tenho que prender aquele cara uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E quando dá uma merda na segurança pública, a culpa é de quem? É da polícia. Mas a gente tá fazendo. Se a gente não tivesse o nosso trabalho, ele não tinha 15 passagens. Com certeza. Ele não teria nenhuma, né? É verdade. O vagabundo. Dentro desse teu tempo de polícia, cara, qual história ou investigação mais marcante pra você? Cara, não tem como, assim, o nego fala assim, tá, tu ficar preso nisso. Mas é porque foi muito bom, foi muito maneiro pra quem tava dentro. E trouxe um bom reconhecimento pra gente, pra nossa equipe e tal. Foi a apreensão das mangas. A Operação Chupa Essa Manga. Não ficou sabendo delas? Não, não tô sabendo não. A gente apreendeu os 700 quilos de cocaína aqui em Itaguaí. Os caras estavam, quinzenalmente eles exportavam essa cocaína pra Europa, lá pra Espanha. Para a facção? PCC. Aqui no Rio, em Coluí com o Comando Vermelho. Porque a comunidade era do Comando Vermelho. Então, meio que alugavam o galpão ali. PCC, Comando Vermelho, às vezes se juntam pra alguma coisa, não sabia disso. Então, a gente viu nessa situação. Fala, desculpa, de curtir. Não, eu achei que eles nem se toleravam, no caso. A gente viu nessa situação. Confesso que não é algo que seja assim, ah, eles são amigos. Não, não sei. Às vezes, interesse financeiro ali. Pode ser. Porque aquele galpão ficava numa área de Comando Vermelho. Aquilo ali não acontecia sem eles saberem. E qual era a operação? Eles traziam dentro de caminhões de açúcar. Dentro do saco de açúcar, um outro saco com cocaína dentro. Descarregavam nesse galpão, onde tinha uma porrada de manga. Aquelas mangas pra exportação. Os caras pegavam uma caixa assim, uma não. Uma caixa assim, uma não. Abriam a manga. Tiravam o caroço. Enchiam uma bexiga de festa. Um pouco assim, com cocaína. Uns 400 gramas por bexiga. Fechava. Botava dentro da manga. Fechava o papel filme. Então ficava igualzinho uma manga nova. Caraca. Nova. E iam mesclando isso com a manga normal. Eles botavam uns dois containers desses por mês pra Europa. Cada container valendo 385 milhões. Nossa senhora. E aí a gente começou a procurar o galpão. A gente tinha informação. Já tava investigando tudo. Ficamos de paisana vários dias. Conseguimos identificar o lugar. Os carros envolvidos. E aí no dia da ação. A gente foi. Porque ia desmobilizar a situação. Eles iam mudar. Então a gente ia perder toda a investigação. A gente falou, vamos lá. Vamos prender eles. Na hora que a gente estourou o lugar. Alguns caras fugiram. Os que estavam armados fugiram pelo muro. Deram tiro e fugiram. Pra uma floresta. A gente até entrou na floresta. Demorou pra caramba lá. E um carro deles tinha acabado de sair. Foi aí que chegou a viatura da Federal lá. E falou, porra, a gente tava monitorando aqui. Calma aí que a gente sabe qual é o carro. Aí chama outra viatura da Federal. Chama a PRF na estrada. Pra abordar o carro dos ganhos que tava fugindo. Deu tudo certo. Os moleques foram presos. Tu vê no naipe. Do vagabundo organizado lá de São Paulo. Um moleque com cara de programador de sistema. Ok. O spa. Branquinho. Aquele branquinho de escritório. Sabe? É... Outro naipe. E os... Cracudo lá que ficavam só enchendo manga. E... Porra... Ficam horas lá. Teve perícia. O cachorro da polícia foi procurar se não tinha cocaína escondida em outros lugares. Só que assim, o trabalho em equipe, o resultado ali, geral, marcou muito. E depois de um tempo, a gente... Um ano depois, mais ou menos. Foram quantos presos nesses? Foram seis presos, se eu não me engano. Show. Tá rafada. E um prejuízo pros caras, que é isso que é importante, né? Porque... Eles tão cagando pros comparsos a preso. Financeiro... E se preocupam com o bolso deles. É o melhor mesmo. E... Aí um ano depois a gente surpreendeu com a notícia que o STJ tinha cancelado o flagrante. Colocaram os caras pra responder liberdade. Porque a gente tinha pulado o muro, arrombado a porta, sem autorização judicial. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Eu fico louco com isso, cara. Fico puto, né? É, agora não pode nada, agora não pode nada. Você não pode revistar alguém na rua. Flagrante, tá na Constituição, porra. Sim. Em flagrante você pode entrar. Porra, a gente olhou pela grade. Caralho. O cara fez o quê? Correu pra dentro do galpão. Outros dois saíram lá de dentro pulando o muro. Os cheiros vieram do segundo andar. Eu falei, pô, isso não é o suficiente pra eu entrar no lugar? Mas beleza. Cancelaram o flagrante. Ô, Flagrante, mas eles ainda estavam respondendo pelo tráfico ou não? Em liberdade, a gente nunca mais vai achar os caras. Já era, né? É. Tanto que agora o ST... Nós fizeram com o André do Recto. Isso aí. Mas tem um mês antes das eleições, o STF cancelou a decisão do STJ e reconheceu que o flagrante era válido. Mas e agora? Quem vai achar os caras de novo? Eles fazem de propósito, cara. Isso aí é pra soltar o que sabe que não vai pegar depois. Ah, a gente viu aqui, vamos reverter. Igual fizeram com o André do Recto lá. É só pro cara sumir no mundo. Vai achar quando? Vai demorar anos pra achar. Isso aí... Cara, eu desconfio que tem sujeira pra caralho por trás disso aí. Eu não desconfio não, eu tenho certeza. É, os caras... É grana altíssima rolando atrás disso aí. Eu não posso afirmar assim, fulano, ciclano e beltrano. Mas que tem, tem. Porque não tem explicação lógica pra isso acontecer, cara. Tem, tem. Tem como, numa semana e dá duas semanas, a volta reverte a decisão. Eu não vou nem falar de eleição pra não desmonetizar teu vídeo e não cancelar aqui. Porque eu já tomei um shadow bonito. É, tu falou. Eu voei com alguns vídeos lá do canal, porra, a gente falando do da Cunha, o caramba. Mais de um milhão de acesso. Fui de 3 mil pra 15 mil seguidores em duas, três semanas, por causa desse vídeo. Aí do nada foi falar de urna eletrônica com uma hacker lá que trabalhou na campanha do Trump. Irmão, meus vídeos passaram a ter um, dois, três acessos. É isso. É isso. E até hoje meus cortes estão com 100, 200. Eu falei, caralho, que aconteceu. Mas aí tu apagou. O vídeo? É. Não. Faz isso, cara. Será que você vai apagar melhor? Apaga. Apaga. Agora. O que aconteceu com o meu vídeo? Eu te falei lá, né? Meus vídeos... Você tem um padrão no teu canal do YouTube que você sabe quando tá dando visualização, quando tá na crescente, quando tá na baixa, enfim. Aí um dia antes das eleições eu peguei e postei um vídeo falando que eu ia votar. E o porquê? De cada cargo, né? Tipo, todos os cargos. Aí eu postei, cara, assim, 10, 12 minutos, já 500 visualizações e já sabia que ia voar esse vídeo, assim. Do nada, cara, deu uns últimos travões, sei lá, 600 visualizações e ficou nisso. É bizarro isso. E não passou. E o canal que tava tendo, sei lá, 5 mil visualizações por hora, passou até 2, 3, começou a descer, pum. Eu falei, meu, vai foder meu canal esse vídeo. Eu peguei e nem prevei. Eu só excluí direto, excluí. Excluí e voltou a subir as visualizações do canal, cara. Eu vou dar uma olhada, porque desde esse programa, tipo, eu tinha... Eu tava, porra, crescendo ainda, né? 2 mil, 3 mil visualizações num corte bom, né? Passou até 100. Não, não, tá errado, sei. Foda, foi foda. Mas a gente tá... Paga, paga, paga lá que... É, tem que procurar. Ô, Jota, quando tu vê aqui esse programa, paga lá os vídeos. Eu acho que talvez um canal que fale só sobre política, ele não faça isso. Mas como a gente sai muito do tema e entra no... É. Aí ele foge. Aí sabe o que fica fácil? Agora, por exemplo, a gente não tá falando isso. Mas num bate-papo igual o nosso, fica fácil tu dar um pi na palavra e tal. Se tu falar o nome dos condutados, né? Sim, 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 sim. Ele tem o gerador de legenda. Então, ele sabe, mesmo se você falar e não botar indescrição em nada, ele sabe o que a gente tá falando aqui. Vai demorar um pouco mais pra gente frear, mas ele vai frear também. Reconhece. Reconhece, cara. Eu postei a entrevista com o Coronel Busnel. Aí eu coloquei um aviso no início. Entrevista gravada antes das eleições. Cinco segundos. Só um aviso escrito mesmo. Aí eu desmonetizou. Eu não sabia por quê. Desmonetizou, desmonetizou. Aí eu subi outro vídeo tirando essa parte. Monetizou. Caralho. O vídeo. Só por causa dos... Do palavra eleição. Aí eu teria que mandar pra revisão manual, pra eles verem o que que era, pra depois... Bobeira. É, tá sendo assim. A regra atual é foda. Só pra não fugir do assunto, vou até te responder, tu perguntou da parada mais satisfatória. Fora isso, essa operação em particular, a gente fez, né? Que Deus quiser a gente vai voltar a fazer agora que a gente tá trabalhando junto. Muita operação de... Utilizando a inteligência. Cara, se quiser, tem sofá aqui, dá pra ver jogo aqui. Fica à vontade, irmão. Só passa aí, ó. É que tem outro convidado aqui pro próximo. A gente já tá fazendo um mutirão aqui. Eu tô assistindo. Depois que eu não for ao ar, eu já assisti. Enchei, eu já vai. Boa, boa. Assistindo ao vivo. Tem duas pessoas só assistindo ao vivo aqui hoje. E aí, vamos lá. E uma coisa que traz muita satisfação também, né? Espero que a gente consiga voltar a trabalhar desse jeito. É trabalhar com a informação de inteligência dentro da polícia civil. Por exemplo, saber. Ter aquele ganso grampeado, aquele grupo dos vagabundos, de algum jeito ali. Não cabe aqui, eu acho, falar detalhes pro vagabundo não se precaver. Mas ter aquela informação de inteligência que nos leve a agir antes ou durante da prática do ato criminoso. Porra, a gente já diminui um pouquinho ali aquele caráter de investigação. e demora, é lapso temporal. Tem que pedir pra isso, pedir pra entrar num lugar. E a gente conseguiu... Porra, vagabundo tem vagabundo que não quer perder. A gente teve mais de 30 mortos em 2021 na nossa equipe. É ao custo duro do sangue de dois colegas que foram baleados. Graças a Deus estão bem. Os dois trabalhando já bem hoje. Mas é muito bom quando tu, porra, chega carregando um monte de preso ou leva o preso que você abordou pro hospital. É recompensante. É bom demais. E era uma equipe muito unida. Que tipo assim, depois da décima operação dessas, a gente não precisava nem mais combinar o que cada um ia fazer. Cada um já sabia o seu papel. Título desse vídeo, desse corte. Derrubar um malo é muito bom. Derrubar é muito bom. Mas é mais. Como é que é essa? Depois do tiroteio, principalmente, o cara que baleou, o colega de vocês, vocês vão lá e dão a resposta. Vocês voltam pra casa com a sensação de dever cumprida, né? Acho que pra dois minutos tu se sente imortal, né? Isso é até meio ruim. Mas, é... Eu acho... Tu se sente um braço da justiça, né? Porque tu vê muito vagabundo se dando bem. Saindo, rindo. De uma audiência de custódia. E aí, pega, porra. O vagabundo atirar contra a tua viatura, tu ainda fala assim, caralho, ele tá dando a chance de eu fazer o que eu quiser agora. Sim. Então, toma a bala de volta. E aí, é com ele mesmo. Entendeu? Agora, não tem um vagabundo que consiga se igualar com a gente. A gente tem a técnica. A gente tem a equipe. O vagabundo bebe junto, mas não... Pó, após eles ligam a mínima um pro outro. Entendeu? Eles não têm uma irmandade igual a porra. É, é. Inclusive, lá uma vez, lá no podcast, foi um hater, né? Quem não tem hater. E falando assim, não, mas vocês aí no Rio é mole. É fácil ser polícia no Rio, porque os bandidos daí são pé de chinelo. Eles ficam de chinelo e bermuda. Eu falei, porra, e daí? Trezentos caras de fuzil, chinelo e bermuda numa favela. Isso é fácil pra você? Vem cá me ensinar, porra. Tá de chinelo, mas tá com um fuzil de 20 mil, né? É, mas qual era do maluco? Ele era o PI de São Paulo, que queria só puxar sardinha pra polícia de São Paulo. Eu falei, mano, aqui não tem conflito, polícia de São Paulo e polícia do Rio. Polícia é polícia. Essa porra mesmo. Entendeu? Tem que ser unido. É lado do bem contra lado do mal. Tem que... Fantasia, essa porra pra caralho, principalmente ONGs da vida. Não é... Não tem fantasia. No final das contas, se você filtrar, 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 é bem e mal. É. Acabou. Ah, mas o cara não teve oportunidade. Pô, eu escutei muita história. Eu escutei muita história em favela. Tem muita gente que tem zero oportunidade e consegue criar sua família dignamente. E às vezes o ganso que tem a mãe boa, que trabalha, que bota comida em casa, que dá condição de estudo pra ele, ele vai ser ganso. Principalmente no Rio, gente. Acabou esse negócio de que o cara vai pro crime pra se sustentar. No Rio, sabe por que o cara vai pro crime? Pra comer novinha, pra beber bucanas e pra dar rolé de moto BMW na favela. Bem... Assim, infelizmente, essa parada do... Pra se sentir poderoso. Ele não pega pra sustentar, construir uma casa melhor, pra família, criar os filhos. Até porque tu entra numa casa de um gerente do tráfico, eu não tô falando de chefão, né? Um gerente do tráfico... A casa é um lixo. É um lixo. Os caras são porcos, são imundos. Eles não são endinheirados, não. Quem tem dinheiro é chefe. Os caras ali estão plantando na boca, o cara é só nojento. Vive no meio de droga. Aí a casa é aquela porra, aquele monte de roupa no chão. Ah, a polícia bagunçou a casa do cara. Não, é assim que ele vive mesmo. É um lixo. É mesmo. E eles querem o uísque na balada, cheirar, mostrar poder na festa. Fumar balãozinho, botar no Twitter. Pegar as menininhas. Agora... É pra isso que é o crime. Não é o cara pra sustentar a família. Não dava ali porque tô morrendo de fome. Já foi época que tinha o cara que entrava no crime porque ele não tinha dinheiro, queria botar... Mas era até outro crime. Era aquele vagabundo que a polícia entrava na favela, ele retraí e falava, não, minha guerra não é com a polícia. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia o cara quer ganhar a estatua, deu tiro em polícia, propôs e faziam uma porra de uma música dizendo que o cara deu tiro em polícia, que é outro vagabundo. Entendeu? Como muitos caras, essa cultura musical, então, porra... Ah, funk então é música de bandido? Não. Não falei que funk é música de bandido. Mas a gente sabe bem qual funkeiro é bandido ali. Isso é fácil pra gente saber. E aí vem dessas músicas. Tu bota lá na música o cara cheio de cordão de ouro com a K-47 na caçamba do Matoro. Tá falando que aquele cara é o quê? É um soldado da paz no Haiti? É um vagabundo, mano. E aí o moleque de 12 anos vê aquela porra e fala, pô, irado. Começa a falar assim, pô... Irado, mostra poder. As meninas em si, né? Porque se o cara quer um dinheiro pra pagar as contas, pra sustentar a família, pra comer, cara... Até o cara que não trabalha, se ele for ficar um dia inteiro pedindo dinheiro, ele vai conseguir. É só você ver o negócio. É, voltando... Voltar até ao assunto das mulheradas, pra dar esse exemplo. Vamos lá. Quem é que acha que as novinhas gostam? Bandido. Agora, tu passa na rua, farda não, de polícia. Quem é que assovia pra você? As coroas. Você vê a mudança de valores dos anos. As coroas adoram a polícia. As novinhas adoram o bandido. Então, peraí, alguma coisa foi mudando na linha do tempo. Alguma valoração aqui mudou. É, não dá pra generalizar, né? Sempre, sempre tem exceção, né? Mas muitas, muitas novinhas em geral querem... Porque o que elas querem? Elas querem festa, elas querem curtição, elas querem seriedade. Elas querem... É um combo na mesa. Balada, combo na mesa, loucuragem, querem usar uma droguinha pra ficar feliz na... Ficar no grau, ficar no brilho na festa. Combo na mesa, um lança. Combo na mesa. E tirar fotinho. E sei lá, né? Coisa de jogo. O jovem é meio descabeçado, na real, né? Por isso que é foda, né? Mas tá uma época de solteiro, assim, quase a cadepol. Uma ficante nunca te pediu pra tirar uma foto com a arma? Já, já. Não, mas aquela foto que não pode mostrar pra ninguém. Não, não, é só pra ficar no acervo dela, né? Pra ela mostrar pra sua amiga. Não, dela não, pô. Aquela que não dá pra mostrar pra ninguém mesmo. Ah, não. Essa aí... Essa aí... Com a arma, não, mas... Deixa que... Deixa que... Deixa pra lá. Com essa lembrada das paradas. Mas é normal, pô. As meninas também... Vem o polícia, a xeringar, tu tem arma, tu tem algema. É, foda. É, todo aquele imaginário feminino, né? Enfim, gurizada. Não se... Entra uma polícia pra prender bandido, não é pra pegar a mulher, hein? A gente tá aqui só brincando. Não, isso acontece automaticamente. É consequência. É. Prender bandido, o que eu falo. Tô sonhando. Pô. Sacanagem. Deixa eu ver. Mas, cara, e a... Tem nada maneiro. E a mídia, velho? A mídia que... Já aconteceu alguma operação que tu fez alguma coisa que você fez e sai na mídia uma notícia totalmente tendenciosa? Porra, cara, eu não sei nem se essa notícia já foi esquecida. Mas como não deu problema na época, eu posso te falar. Uma vez eu fiz o RAIS no Maracanã. Eu acho que era a Copa do Mundo no Brasil. Que serviço adicional do tiro extra. Beleza. E eu tava naqueles corredores com a porra da camisa da polícia. Porra, apertado pra caralho. Eu falei pro colega, pô, fica aqui de costas, eu vou ali naquele cantinho e vou dar um beijadão. O que apareceu no Fantástico? Ah, não. Cara, não estavam falando de mim? Não, não estavam falando ah lá, a polícia mijando, não. Mas apareceu e quem me conhece conseguiu ler e eu virei assim pro lado e falou caralho, o narigão do João. Eu mijando lá. Mas não falaram disso no Fantástico? Porra, não. Salvou que não falaram. Será que ninguém reparou? Não devem ter visto que era polícia escrito. Se já se viste que era polícia, eles tinham falado. Cara, iam falar a polícia o Celso e o Mija na rua. Na rua não, no corredor do Maracanã. Corredor do Maracanã. Aquele anel de fora. Vamos ressuscitar esse vídeo, rapaziada. Caralho, quem tiver esse vídeo aí, tinha muita foto, eu procurando. Que era? Que era? Ah, no nome da Copa, foi na Copa do Mundo. Ah, foi na Copa? É. Pô, e tu não... não te deram essa moral o Fantástico? Graças a Deus. Como é que foi trampar na Copa? Eu não tinha dois anos ainda. Essa mijada poderia ter custado o meu emprego. Tá, pô. É. Esse é um novo refono. Na Copa foi... Cara, a Copa me fortaleceu muito o seguinte. Eu tava numa delegacia que não tinha muito a ver nem com a região nem com o serviço em si. Então, meu serviço propriamente dito policial foi tranquilo. Não aumentou em nada, não. Mas eu consegui tirar esses raios e fiz a segurança dos diretores do grupo da Samsung. Então ganhei um dinheiro forte na folga. Acabou a Copa, comprei minha Kawasaki à vista. Porra. Investi, não. Investi nada. É, comprei uma moeda. Aquela loucura de quando a gente entra na polícia. Tivesse aplicado esse dinheiro. Hoje? Tu pensa. Tivesse comprado um Bitcoin nessa época. E vendido em 2020. Mas o cara pensa muito agora também, né? É. Quando é mais novo. É, mas eu não tinha cabeça nenhuma. Entrei com 23, né? Tu tem filhos? Tenho filhos. O de sete anos, tu falou, né? Sete anos é mentiado. Tenho filho de sete meses. Sete meses? É. Como é que tá sendo agora? Nem consegue dormir em casa, né? Pô, a experiência é complicada. Minha mulher dá muita moral, porque quando eu tenho operação ou alguma coisa assim, ela, porra, chama o mais velho pra deitar no colchãozinho lá no nosso quarto e eu durmo no quarto do mais velho. Pra poder dormir bem. Então, ela entende bem o trabalho. Então, fica mais fácil. agora tu pensa, agora que tu tem mais filho aí, né? Mais boca pra alimentar, tu pensa, pô, se eu tivesse guardado aquele dinheiro... E a moça tá lá na garagem ainda, eu olho pra ela, vou te vender um dia, mas tu não vale mais a mesma coisa. Vamos contar uma história aqui que tu mandou pra mim? Qual? É... Vê se eu lembro, quase. É uma boa. Tem uma aqui que tu mandou pra mim sobre camelódromo, celulares e disfarce. Ah, caralho. Que história é essa aí? É pra lembrar bem a galera, assim, que polícia não adianta. Você tem cara de polícia. O tempo de polícia vai te fazer ter cara de polícia, né? Aí tu tinha um alvo pra bater no camelódromo aqui no Uruguaiano. Não sei se tu conhece o Centro do Rio, Uruguaiana. Já foi? Não, não fui. Cara, eu só andei por aqui só. É um complexo muito grande, assim, de lojas populares, digamos assim. Tipo, pra quem mora em São Paulo, fácil de saber, é o 25 de março, assim, da vida. Ah, entendi. Tipo, um braço. É. Tá. E lá, acaba tendo de vez em quando umas quadrilhas que roubam o celular, desbloqueiam e revendem. Entendeu? Aí, o que a gente fez? Bateram alguns aemês a localização ali dentro. A gente mudou uma operação, pô, mais ou menos onde aqui é. Vou pegar... Vamos lá disfarçado. Sem a roupa de polícia, sem distintivo, vamos identificar os caras pra gente poder efetuar esse flagrante vendo lá os celulares. Porque a gente já sabia que eles vendiam, não deixavam a mostra, assim, deixavam embaixo de alguma bancada e tal. a gente foi andar. Primeiro dia, entrou cinco caras, assim, do meu porte, de óculos escuros, camisa preta, que a gente só usa preto, calça jeans, entraram na Uruguanana, saiu metade da Uruguanana. Porra, não passamos batidos de jeito nenhum. Aí, deu uma semana e depois a gente foi na sexta-feira. Aí, já saí de casa de chinelo, bermuda. Aí, minha mulher viu bem. Sexta-feira, tô indo trabalhar de bermuda e chinelo. Tu quer que eu acredite nessa porra? Aí, eu falei, caralho, aguarda, tu vai ver na TV. Eu tirei uma da também, falei, tu vai ver na televisão. Aí, ela, cara, policial civil é pego na farra sexta-feira, vai ver na TV. Imagina, sacada. Aí, nesse dia, deu certo, cara, a gente conseguiu ficar, a gente ficou três horas andando pela Uruguanana. Não sei como é que não desconfiaram, porque as mesmas pessoas ali, há mó tempão, comprei capinha de celular, comprei carregador de celular, tudo pra te disfarçar, né? O colega comprou uma furadeira numa loja de ferraria. A pergunta que não quer calar, é... A Polícia Civil dá essa verba pra vocês usarem pra fazer essas investigações? Não, era coisa que a gente precisava mesmo, na verdade. Tô desfazendo. Daí, o que aconteceu? Dezoito celulares roubados e apreendidos, um preso em flagrante, é um ponto de venda lá desfeito, e alguns vendedores de anabolizantes e de outras coisas ilegais que vendem ali estão correndo até hoje, depois que a gente sacou as armas lá no meio. Renato Cariani se mudou pra São Paulo, você sabe que... Mas ele fez todos os anos, Caralho. Os influenciadores fitness aí. É. Mas vende o anabolizante lá mesmo? Ali vende tudo, citotec, abortivo, pra mil... Certificado superior. Porra, tudo. Vende isso lá? Ih, cara. Como é que tu sabe? Vou olhar teu diploma. Ele é formado? Teu diploma. É formado, vocês são contábeis. Vamos lá. Depois, vamos conversar. Atestado médico. Isso aí tem. Porra. Eu lembro, porra, tinha um maluco vendendo citoteca, aquele remédio abortivo, tinha uma fila de nem pra comprar e a gente olhando sem poder falar nada porque a gente tava focado no alvo, né? Se você for querer dar flagrante em tudo, ali você não para. Tô no ano de 10 metros. Tô mentindo? O carioca ali sabe, tô mentindo? Ali tu não. É igual você ir no show do Maneva, Matt Roots e querer prender todo o maconheiro lá e levar pra... Fudeu. Fudeu. Não, não tem... Na praia aqui já não dá pra trabalhar assim. O Projeto Presente começou com essa parada. Tem que levar qualquer coisa. Porra, os caras não andam 10 metros sem pegar alguém com baseada. Projeto Presente? O que é isso? Tu não conhece o Projeto Presente? Não. Aqui no Rio a PM tem um projeto em alguns bairros, né? Que é o Polícia Presente. Eles recebem verba acho que é da... Eu não lembro de onde é. Recebem verba que passa pra PM, né? Que compra viaturas novas, bicicletas, elétricas, o caralho é 4 e paga um raiz especial pra esses policiais. E aí ficam uns policiais que não são daquele batalhão, ficam de extra. Um patrulhamento extra. Tipo, na Praia de Copacabana, na Barra tem, tem no centro da cidade. No centro da cidade diminuiu muito o número de furtos e roubos ali. Que era aquela parada. Tu não podia andar no centro que vinha um menor pegar um cordão teu e sair correndo. Aqueles menores, a embolte, que sai correndo e ninguém pega. Agora não, cada esquina tem uma duplinha de mic pra pegar. Então, melhorou muito alguns bairros. Só que eles têm aquela meta, né, de ocorrência. Tem que cumprir tantas ocorrências. Então, porra, qualquer caô eles estão pegando. Polícia civil que se vire pra receber tudo. Não, agora tem o raiz presente na delegacia também. Ah, aí sim. É um raiz da polícia civil que vai só pra fazer R.O. do raiz, do presente. Vai ficar fácil. Aí é bom. Cara, minha... Tu mandou uma história aqui pra mim sobre a operação no colo, na tornozeleira. Ah, nossa, é uma parada pequena. A gente estava esperando uma audiência uma vez no fórum. O maluco chegou pra gente e, pô, minha identidade, eu fui preso um tempo atrás e fui liberado pra assinar um papel e disseram que era pra assinar por alguns meses. Só que já tem um tempo que eu não vou e eu queria tirar a tornozeleira. Você pode ver aí meu nome, como é que tá? Procurou. A gente puxou o nome do cara, tava pedido. Aí, chegando na delegacia, porra, é preso da operação? Eu falei, é preso da operação sentando o colo, né? O cara chegou pra gente na viatura e sentou no nosso colo. Vamos fazer o quê? Não tinha que trazer, né? Esse aí foi só essa bobeira. O cara deu mole mesmo. Acontece na época de distritório, a pessoa ia fazer um registro, ó, meu vizinho me xingou. Aí tu vai puxar o cara mesmo que tá reclamando na tua frente, mandado de prisão. Tá foda. Tem que ficar atento. Já aconteceu comigo duas vezes também, cara. É? Já, já, já. O cara foi fazer BO lá, mandadinho de prisão, aí falou, ó, meu amigo, já fica por aí. Tem no gordo morto-vivo aí, não tem? Gordo morto-vivo? Como é que é essa história aí? Caralho, a gente... Tá aqui, ó, São João Gordo Morto-vivo. A gente foi junto com o CPP, né, o comando de polícia e pacificadora, interceptar um roubo de carga que ia acontecer lá em São João. E na hora que eles conseguiram abordar os caras, os caras fugiram da nossa direção. E quando eles bateram de frente com a gente, trocamos tiro com eles, tudo normal. Tudo normal? Os três caras que eram baleados no chão. Dos dois, a gente viu assim, pô, estão bem mortos. O outro era o gordão, pá, estampado de cara no chão, cara, tinha uns 180 quilos no baixo. E a gente, pô, beleza, os três mortos, vamos chamar a perícia, chama a DH, chama a perícia. Aí, porra, deu uma hora depois, a DH ainda não chegou, cara, longe pra caralho. quando tá chegando, eu olhei pro gordo assim, aquela montanha lá, tava se mexendo. Aí, caralho, o gordo tá aqui, acorda, gordo, tá fazendo o que aí? Aí ele, tava fingindo que tava morto, pra ver se passava batido. Caraca! Ela que levantou ele, ele tava com um furinho aqui só, e o filho da puta fingindo de morto. Cara, isso eu nunca vi, velho. Um calor do caralho. Ele achou que vocês iam largar, ele lá e iam embora. Tá acostumado, acho que, com outro tipo de coisa, porque achou que a gente ia deixar o corpo lá e ir embora. E, e assim, tava muito quente no dia, e a cara no meio do asfalto, devia tá muito quente na cara dele, e ele bancou lá. Puta, que pariu, velho. Pra tentar não ser preso, cara. Isso aí foi maneiro. É, foi preso. Imagina, que bom, imagina o ML ter que, ter que... Carregar aquela porra? Eu não sabia. Cara, é difícil, um corpo magro, morto, parece que pesa o triplo, cara. É. Aí você pega um, ainda mais um... Um gordão desse jeito. Porra, velho. Outra vez, a gente teve 26 lá, foi o pessoal do ML, da perícia, e nós da delegacia, pra carregar a caixinha de um gordaço, assim, que morreu. Caralho, a gente já carregou, também muito gordo. Na época de DH, a gente carregou muito gordo. O gordo morre muito, né? No tráfego, porque se ele corre menos, a gente pega mais o gordo. Ah, o alvo é mais fácil, né? É mais fácil, né? É mais fácil de acertar, né, cara? Nossa, cara. E a gente teve numa troca de tiro lá em, no Caramujo, no Iterói. Uhum. Essa é engraçada, né? Porque os caras vieram pra atropelar a gente. Um deles, ainda, quando soltou do carro vivo, deu uma rajada no parceiro meu, ele tirou foto, ele comemora esse dia, ficou os tiros em volta dele, assim, no muro da casa. O cara abriu a porta com uma gulaque rajada, né? Ficou assim, do lado dele. Quebrou o vidro da casa da mulher, tudo, e não pegou nada nele. E nesse dia, eu peguei o motorista, o cara que tava vindo contra a gente. E ele tava de boné. E no boné, ficou um furinho certinho aqui. Só que tava muito longe, foi um... técnica. Vou dizer que foi técnica. Proposital. Tô dando. Mas, aí eu peguei o boné, eu falei assim, porra, já... Já fez a perícia? Aí o perícia, não, já, isso aí não vai precisar prender, não. Eu falei, então tá. Pode devolver pra família. Eu falei, tá bom, vou devolver um boné com tiro aqui. Pô, a família vai fazer o quê? Vou levar pra mim. Vou guardar de troféu. Caralho. Quando eu cheguei com essa porra em casa, fui empurrado pra fora de casa, a mulher falou, você só entra aqui, depois que jogar isso fora, na igreja, você reze essa porra, não vai trazer morto pra dentro de casa. Eu falei, não, só uma mulher, não, o espírito dele tá grudado aí. Cara, foi um estresse. Aí eu levei pra delegacia, ficou um tempão lá, né? Só que aí nego falava que, que entrava na minha sala pra conversar comigo, ficava com dor de cabeça. Eu falei, porra, Deus me livre. Caralho. Aí eu joguei fora aquela porra. Será? Eu acredito um pouco no mundo espiritual. Não, eu acredito bastante. Talvez tenha influência, porra. Aqui no Rio, o policial, ou ele é, né, não sei qual é o termo correto pra se usar, ou ele é crente, né, é cristão, ou é porra louca. Ou é macumbeiro. Macumbeiro? É, eu sou da linha espírita mesmo, eu sou da macumba, de Ubanda, né, não mato animal, nada disso não. Espírita. Então, aqui o meio termo não dá, tem que se agarrar a alguma coisa pra ficar bem. Alguma fé tem que ter. Caraca, era Pereira, da Vila Cruzeiro, Dendê, Ficap. Porra, eu tive um parceiro, eu não vou nem falar o nome dele aqui, não, que uma época ele foi bicado lá da Quaria, o moleque é brabo demais. ele foi, ele se formou no COESP, no BOPE, e eu no COAT, no COAT da Polícia Civil, né, ele era Falcão, ele com a Veira. E eu fiquei alguns meses com ele na mesma viatura, fazendo a Ronda da Cargas. Cara, foi assim, muito aprendizado, de rua, no dia a dia, né, e a gente teve duas situações que a gente passou, né, sinistras, mas que foram verdadeiras aulas. Uma foi no Morro do Dendê, a gente foi ajudar dois colegas que eu cumpri o mandado lá, e do nada, quando a gente vai seguindo a rua bonita, não sei se tu conhece a Ilha do Governador, conhece a Ilha, não. Não. A Ilha do Governador era um bairro muito bom, e a favela lá, o Dendê, tem um lado que é feio, tem outro lado que é bonito. Então você vai subindo, subindo, vai vendo casas bonitas, do nada, tu tá no topo do Dendê, e tu nem sabia o risco que tava correndo. Aí a gente viu o caralho, o cara de bloco ali, na outra esquina, e o maluco, pá, nem tinha visto as viaturas, porque era um negócio assim, como era muita paz ali, não tinha batida policial toda hora no Morro. a proteção dos caras era contra os outros, não. E a gente não conhecia a área. Quando a gente viu assim, caralho, polícia, o maluco já, pá, 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 o outro veio de tiro lá de cima, porque lá eles eram bem fortes. Mas não era contra a polícia. Não queriam ser, né, porque era prejuízo. Eles não tinham muito daquela possibilidade de montar barricadas, poucos acessos, lá era um lugar muito aberto. então era prejuízo pra eles arrumarem guerra com a polícia. Então a gente começou essa troca de tiro aí, eu vi e falei, pô, Peneira, tô eu e você aqui só, a gente vai fazer o quê? Só que, pô, o moleque era, não tinha medo de nada, era incansável, ele, não, vamos subir, correndo aqui, dá uma volta, pra ver se a gente pega eles por trás, e tal. E começou, pô, o amigo, é pequenininho, e pô, é carcussão, carcação, ou pulando o muro, correndo, caralho, colete de fuzil, e o caralho, fudido lá pra acompanhar ele, indo atrás. Acabou que deu certo, a gente, ali ninguém caiu, mas a gente trocou tiro, afastou os moleques, ficou até sangue no chão, mas nenhum morto nesse dia. Mas a tática deu muito certo, que a gente espantou os caras, na medida que a gente deu a volta, a gente espantou os caras, mas ali foi a primeira aula que eu tive com ele, falei, porra, maneiro, essa porra, perigoso, mas o gostinho depois é bem melhor do que o meio perigoso. Legal. Aí um mês depois, eu acho, a gente tava rodando, era o primeiro dia de ter a nossa ronda lá na área do 16º, Vila Cruzeiro, e a gente pegou um caminho errado e subiu, a gente tava indo umas ruasinhas lá, fazendo a ronda, procurando o problema, viu uma viatura da UPP, aí a gente, porra, não sei pra onde eu vou, vou seguir essa viaturinha. Vamos seguindo. Teve uma hora que tinha um caminhão de lixo fechando a rua, aí a viatura deles pegou e voltou, a gente falou, ah, vamos seguir, eles iam entrar aqui mesmo, eles iam seguir. O caminhão de lixo saiu, a gente seguiu. O que a gente seguiu no final da rua era favela já, e tinha um bonde ali, uns cinco, seis vagabundos, armado, tinha radinho, tinha um maluco de fuzil, os outros de pistola, sentado na mesa de bar. Só que o radinho pangou de não ter visto a gente e ter avisado a gente antes. Eles não acreditaram que ia aparecer um polícia ali, e a gente não acreditou que ia ter eles, e no primeiro momento foi assim, caralho, e eles olhavam, e agora? Aí na hora que o primeiro deles levantou e correu pra dentro da barricada, a gente, caralho, eles embarcam, e ali é um vale, então vinha tiro de tudo que é lado. Aí a gente, porra, não dá pra gente recuar, não dá pra gente se abrigar, joga a viatura, jogamos a viatura embaixo de uma construção que tinha lá, nos abrigamos pra se proteger e montar ali como é que a gente ia sair e eu pedi ajuda. Só que nessa caiu um vagabundo. Aí a gente já falou, porra, a gente tem que ir lá pra puxar ele, senão os caras vão pegar a arma dele, vão, porra, aí fodeu, se pegassem a arma dele, o cara ia virar estudante. Então, aí a gente foi lá se rastejando, puxou o corpo do cara, trouxe pra perto e conseguimos sair dessa situação. Mas aí ele vai lembrar, Nilson, não tem, não tem zona verde no Rio, né, cara? Isso aí já acabou, é zona amarela e vermelha. A gente tava muito tranquilo batendo pago. Onde é que a gente imaginar que do nada ia estourar isso? graças a Deus, a gente conseguiu socorrer ele, chegou a ser engida no hospital, mas, não, não sou médico, não sei se ele tá vivo ou não, no caminho, mas, vai dar tudo certo, graças a Deus. Teve algum momento que tu achou que ia morrer, cara, tu nem liga pra isso, nem se preocupa. Não, não, é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, ou eu tenho TDAH demais, não sei. Pode ser também, pode ser. Ah, eu tive medo já com os colegas baleados, né, cara, quando o bochecha foi baleado, eu veio ele andando assim, né, hoje a gente trabalha junto de novo, graças a Deus, é um grande amigo, quando ele, vê ele vindo andando na rua, segurando a própria mão, assim, cara, foi uma hora que eu falei assim, caralho, e agora? E não foi nem assim, ah, eu ajudei a resgatar o bochecha fazendo ali o tourniquete porque eu sou foda, não, é porque, pra mim, ali tudo parou, entendeu? Ali a gente tinha que salvar ele da melhor forma possível, tanto que ninguém combinou nada, o Digão pegou a chave da viatura, entrou, o Sérgio Paula abriu as portas e eu botei o tourniquete e entrei com ele já pressionando outro ferimento, sem pensar, porque ali era salvar nosso amigo, entendeu? Não vale a pena matar dez vagabundos e um colega se ferir. o saldo já é muito negativo. Então quando você sentiu mais, isso foi ver um colega mesmo. Isso. E na situação do Pit, que era o meu chefe, porra, o maluco também, anos de core, balaria pura, a gente foi bater na casa de um maluco que a gente sabia que era vagabundo e ele estava dormindo. A gente esperou o horário que o vagabundo ia dormir, só que na hora que a gente entrou na rua dele, tinha um contenção lá embaixo. Então ele deu uns tirinhos para cá e um colega trocou tiro com ele. E aí nessa situação deve ter acordado o Ganso. No que acordou o Ganso, quando a gente abriu a porta da casa dele, inclusive nesse dia eu falo muito. O colega que tomou o tiro no rosto salvou a vida do outro colega. Quando a gente quebrou o cadeado, o outro colega no desenrolar da ação ia empurrar a porta. Uma operação aí? Com o peito aberto ia empurrar a porta. E aí o colega que levou o tiro ele falou assim não, sai da frente da porta. Empurra ela mas do canto. E aí o colega empurrou, ele foi entrando aqui fatiando, o cara estava atrás da porta. atirou. Pegou aqui, eu tinha até foto, depois eu te mostro. Pegou aqui no rosto dele, não pegou osso nem nada, mas ficou com a pele pendurada. O colega tem barba, hoje em dia tu nem vê. Manero pra caralho, ele te safou legal. Aí nessa hora que a toalha assim, ele estava do meu lado. Eu puxei ele pra trás, aí eu olhei na cara dele, porra, vermelho, sangue caindo pelo colete, eu falei, caralho. Aí ele virou, pegou osso, eu falei, não. Aí ele, então vamos lá, eu vou entrar. Eu falei, que isso, cara, vai lá pra trás, a gente entra. E o outro colega já estava aqui, papá, a gente entra, a gente entra, vai lá pra trás. Ele, não, agora eu vou entrar. porra, era meu chefe, eu ia falar o quê? Então vamos embora. Ainda ficamos mais um tempinho ali pra vasculhar toda a casa, e sangrando pra caramba. O cara fugiu, mas dois dias depois ele trocou tiro com uma guarnição do 15º basalhão na Washington Luiz e acabou vindo a óbito. Ele era assaltante, ele era ladrão de carga, por isso que a gente estava atrás dele. Então esses foram pra mim os dois piores momentos. Até do que qualquer balaria que a gente demorasse pra progredir ou que ficasse cercado, ver o colega sangrando é foda. É igual a questão do Jacaré. Ah, porra, a gente matou o Vagabundo pra caramba. Mas porra, o Andrezinho, vai trazer o André de volta? Não vai. Não vai, então, porra, lógico que é muito bom o Jair Vagabundo se foder. o Jair Vagabundo se foder. Estava, estava no blindado da Cargas. A gente entrou por outro ponto, a gente entrou pela Bayer ali. Aquela que morreram vinte e poucos estudantes e um colega. E um criminoso que era o policial. É. Pra mídia, né? Pra Globo. Pra mídia era isso. E aí? E o maior desrespeito, botarem o nome dele naquela placa com o nome dos vagabundos. E a gente entrou por outro lado ali, pela aquela fábrica de remédios, não lembro, o Pfizer, o Bayer. A operação era o que essa de a carizinha? Era pra quê? Era cumprir vários mandados? Era da DPCA. Era da... DPCA não, da Criança e Adolescente Vítima. Que era um grupo de traficantes que estavam postando várias fotos. Lógico que eles já tinham mandado e tudo mais, mas eles estavam postando várias fotos com garotas menores de idade, coisa de sexo e tudo mais. e tinha informação de garotas assim, novinhas, 13 anos, o caramba, que não podiam parar de namorar aos traficantes, senão eles iam matar elas e mantinham isso. Sem contar a constante corrupção de menores ali de botar os menores no tráfico. Então, juntou tudo isso, pedido judicial bem feito, montada a operação, lógico que as outras delegacias tinham alvos também na região. e juntaram todo mundo para cumprir tudo num dia só. Todos os, nem todos os mortos estavam nos mandados, mas todos os mortos estavam identificados pela inteligência como traficantes e com fotos armadas no dia a dia, ou seja, todos eles eram soldados do tráfico. Não tinha nenhum inocente ali. A polícia não fez nenhuma covardia ali. é complicado tentar explicar para quem não não é policial ou não mora numa comunidade, porque quem mora na comunidade pode até ficar quieto, porque não pode falar. Mas é complicado explicar que para certos moradores é interessante o tráfico. Então, eles vão sempre falar a favor. E algumas comunidades como Manguinhos, Jacaré, o próprio Complexo da Maré, a população tem uma população gança ali que não é diretamente do tráfico, mas que organiza baderna e tudo mais só para atrapalhar e é muito grande. Então, tudo ali vira caos. Entendeu? Foi criado no Jacaré o que apareceu de ONG, de Defensoria Pública para dizer que ia fiscalizar o caramba. A gente pode entrar para fiscalizar, a gente não vai entrar. As ONGs entram, lógico. Pergunta se o Ministério Público ou a Defensoria quiseram entrar. Não, não quiseram mais. Não, então vamos embora. o MP cria na mesma semana cria a Força-Tarefa do Jacaré? Era para investigar os traficantes ou os criminosos que operavam no Jacaré? Não. Foi uma Força-Tarefa criada exclusivamente para caças bruxas, para denúncias anônimas contra policiais no dia da operação. Pô, se eu estou aceitando que qualquer um faça uma denúncia anônima contra um policial e uma denúncia anônima contra um traficante não permite que eu entre em uma casa, a decisão do Supremo é essa. Eu não posso entrar em uma casa baseada no que denúncia, mas eu posso investigar um policial, manchar a ficha dele para sempre, e isso dando a oportunidade de um traficante fazer isso por telefone? Sim, anônimo, né? Porra, é uma inversão de valores que, me desculpa, a música ensina, as próprias instituições de direito ensinam para a nossa população e a gente vai esperar o que das crianças? Das novinhas? Ou até mesmo dos jovens no geral. A gente não pode esperar outra coisa. Mas a saída do Jacarezinho, vocês entraram lá? Como é que foi? Quando começou a tiroteia? A Quari entrou. Entrou na frente? A Quari entrou antes, algumas horas antes, inclusive, quando a gente recebeu a missão, saber para onde ia, a Quari parece que já estava entrando para dar uma segurada no terreno. E o interessante dali é o seguinte, normalmente, o início da operação tem um intenso tiroteio e depois a comunidade fica calma. Normal, o vagabundo se esconde ou é preso ou morre. Ali foram horas e horas e horas de... de combate. Quando vocês viram às nove horas da manhã, os caras na Globo pulando do telhado, passando fuzil para um para o outro para o telhado, a gente já estava ali algumas horas. Entendeu? Tinha rua que a gente passava que tinha de estojo e os colegas da Quari. E a gente chegou e ainda tinha tiroteio, a gente chegou e ainda participou de vários tiroteios e os colegas da Quari já estavam ali há algum tempo antes. Ou seja, caralho, aquilo ali estava um mundo de vagabundo. Um mundo de vagabundo. Eu digo, pela quantidade de tiroteio que a gente viu, escutou e viu lá e participou, o fim de sete foi pouco. Eles estavam dispostos a repelir, mas eles não queriam deixar entrar, né? A gente, é, tinha ordem, tinha ordem superior dos chefias lá, mantém. Ah, tinha ordem. Vocês conseguiram interceptar essa informação? Sabe qual foi a... o erro deles? Eles achavam que iam algumas viaturas cumprir alguns alvos ali. Ou seja, se eles mantessem a posição, o Estado não teria, não tinha interesse em mandar apoio e tomar a favela. Mas eles estavam errados, o interesse do Estado era tomar a favela. Então, quando eles acharam que segurar daria, só que tinham ali, os três blindados aquário, tinham blindados, dois blindados de EGPE, tinha os blindados, sei lá quem, tinham 350 policiais civis, tinham mais sei lá quantos policiais civis da Core, tinha dois helicópteros, eles se depararam com um adversário que já chegou pesado. Entendeu? Não alguém que foi pedindo, 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 pedindo. A gente já chegou pesado naquele dia. E lembro que no meu blindado estava o nosso diretor do EGPE, do Departamento de Polícia Especializada, estava no meu blindado. E até ele foi, até o diretor. Não que seja raro, o Dr. Felipe já foi até baleado em serviço. Não sei se tu lembra quando o Belindes que veio no Rio, ele foi lá na carga quando a gente estava lá. Aí ele falou, caralho, todo mundo já foi baleado naquela delegacia. Era o que eu falei, o Buchecha, o Pitch e o Dr. Felipe, que tomou um tiro de AK no pescoço. Então, aí o Belindes que voltou, caralho, delegacia maluca, todo mundo já foi baleado. Aí ficou até famoso o vídeo. Mas é isso, cara. Mas aí, você chegou lá, já estava rolando balaria. Já. Ajudou lá, entraram, meteram a cara. Já, a gente cumpriu alguns alvos, conseguiu ter sucesso em duas indolas, mais alguns vagabundos. Que horas que acabou o assessor para a delegacia? Ih, de tarde já. Começou de manhã e foi até... Começou seis horas da manhã e foi até... Cara, cinco, seis horas da tarde. É tempo de operação, de combate, é tempo para caralho. Porque os combates realmente, eles não duram horas, eles duram uns minutinhos ali e acabou. É, mas é igual estava sendo hoje lá na Maré. Essas comunidades que são complexas, o que acontece? tem um tiroteio aqui na contenção. Aí a polícia rompe essa barreira e entra na comunidade. Os moleques se escondem. Quando a polícia vai se aproximando de um paiol de arma ou de um lugar que tem droga guardada, os caras que estão longe, escondidos, dão uns tiros para repelir isso. Aí, pô, troca tiro com eles, pega eles ou, sei lá, ou repele ou morre. Aí a polícia chega ali. Aí no que chega ali na hora da polícia sair, vem mais alguém que faz uma gracinha. Aí a polícia repele, troca tiro, pelo caramba. Então, são vários pequenos tiroteios que ocorrem em operações em áreas muito grandes. Diferente de uma favela pequena, que, porra, tu repeliu, ou então, quando tu entra varrendo, o vagabundo tem que sair da favela ou vai ser pego. Você tem ali muitas casas, você vem na maré hoje. Porra, quantas pessoas moram na Rocinha? 350 mil pessoas. Quantas casas tem ali? Pelo menos 100 mil casas tem. Vamos botar uma média de três pessoas por casa? Pelo menos 100 mil casas tem na Rocinha. É uma filmada. Como é que a gente vai bater 100 mil casas com 100 policiais? Não dá para bater 100 mil casas com 100 policiais. cada policial bater mil casas em uma operação? Então, lógico que eles já têm também como se esconder, né, cara? Mas a gente faz o melhor possível. E com certeza funciona. Cara, o pessoal pode dizer tudo. Ah, a segurança pública aqui está terrível e tudo mais, minha porra, se a polícia do Rio parasse uma semana, aí o pessoal ia ver o que é inferno. Porque todo dia é todo dia muita ocorrência, muita ocorrência. E muito policial dando suor e sangue para segurar isso aqui. Ontem mesmo acho que foram quatro ou cinco policiais baleados. Hoje já teve um policial do Bob que tomou um tiro na barriga lá na maré. Ou seja, todo dia a polícia no Rio de Janeiro paga com sangue para segurar esse lugar em pé. E é duro. Mas vocês são bravos. A gente não. Eu sei seguro. Eles são. Tem gente que está há muito mais tempo do que todo mundo ajuda muito. O meu concurso fazendo isso. Eu sou ainda um mero aprendiz. Um pouco eu tiro rápido aqui. Eu gosto de postar um trechinho no story da entrevista. João, vamos encaminhar agora para o final da nossa entrevista. Você tem que assumir outro serviço daqui a pouco. É verdade. O negócio não para. Vamos para o quadro final do programa chamado Tiro Rápido. O que é o Tiro Rápido? Eu vou fazer uma pergunta, vou falar uma frase ou você vai responder essa pergunta ou completar a frase com uma palavra ou uma frase também. Beleza? Vamos lá. Polícia é? Vocação. Ser policial é ser? Feliz. A polícia civil é? É uma instituição gigantesca. Acho que o pessoal não entende. Desculpa, a frase está ficando até grande, mas o pessoal não entende. Vai desde a inteligência, desde a investigação a ações de rua. Não é pequena como quem está de fora pensa. É muito grande e feita por gigantes. Um motivo para ser policial? Ódio de vagabundo. Boa, essa a gente não tinha falado ainda. Um motivo para não ser policial? Medo. O que eu mais gosto da polícia é? Companheirismo. O que eu menos gosto da polícia é? Vaidade. Policial bom é policial? É... Que sabe trabalhar em equipe. Bandido bom é bandido? Morto. Se eu voltasse no tempo, eu... Teria sido policial antes. Boa. Para finalizar, irmão, passou pelo tiro rápido. Parabéns. Foi bem, foi bem o tiro rápido. Foi bem. O que você teria a dizer para quem deseja ser policial um dia? Isso, boa. Porque você fez um do tiro rápido e me lembrou, né, cara? Eu falei ódio de vagabundo. Cara, a questão do gostar de polícia, eu querer fazer segurança pública, quero fazer o bem, isso é ótimo, é perfeito. Você queria atender a tua população, querer fazer o bem e tudo mais. Mas se você quiser só isso, você com um ano, dois anos de polícia vai estar cansado, vai estar já querendo se aposentar. Então, não sei se você ganha isso com o tempo ou se você já já cria isso no início ou já vem de você, mas você tem que ter um pouquinho de vontade de causar o mal e a destruição a quem é do mal. Não é a favela nem a comunidade, não é isso, é a quem é do mal, é o vagabundo. Você tem que sentar aquele dia, chegar cansado na delegacia, olhar para o teu parceiro na tua sala e falar assim, vamos prender um vagabundo hoje? Bora arrumar uma confusão com o ganso? porque é isso que move a polícia, você vai estar cansado, você vai estar sem dormir, querer fazer uma parada porque é legal, não vai fazer, você vai fazer assim, porra, irmão, é aquela velha história, aborda no serviço para não ser abordado na folga. Se tu não fizer, o mal vai bater na tua porta, então tem que acordar e falar assim, bora prender algum vagabundo hoje? Só para prender o vagabundo? Tu tem que fazer outro serviço, então faz com ódio, ódio é bom também, ódio do bem. O ódio do bem. Boa, meu irmão. João, obrigado demais. Obrigado, irmão, prazer estar se conhecendo pessoalmente, papo bom, resenha boa. Prazer também. A gente saiu um pouco aqui do papo só policial, mas é legal, é bacana, uma coisa mais leve aí para você. Se você curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo o que achou da entrevista, segue o João, como é que é a tua arroba no Instagram? João Ururaí, U-R-U-R-A-H-Y, é difícil de escrever. É difícil, mano. Mas teu sobrenome também é fácil. Eu vou deixar aqui embaixo mais fácil, vou deixar aqui embaixo escrito, e também segue lá o Café com Pólvora no YouTube e no Instagram. A nossa verba no Café com Pólvora ainda é pequena, então na próxima vez que tu pisar aqui, eu quero te entrevistar também lá. Fechou? Fechado? Bora. Combinado? Fechado, combinado. Obrigado, irmão. Valeu. Pessoal, curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar o like. Se inscreve no canal, não se esqueça disso para fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, valeu!